Bem-vindo ao canal escatológico. Bom pessoal, vou deixar aí com vocês a live que fizemos no canal A Chave da Ciência no dia 4 de agosto de 2023. E agora você pode assistir aqui no canal escatológico. Deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos fazer o canal crescer. Muito obrigado. Fica a dica. Opa, opa, olha aí, meu, esse time de peso aí, meu. Como é que vocês estão, meus queridos? Muito boa noite e bem-vindos ao canal A Chave da Ciência. Cara, eu não podia estar mais feliz de ver o Marcião nessa live aqui. Olha, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente já conversa desde longa data. Tantas vezes conversamos a respeito de vários assuntos e até cogitávamos de um dia estarmos, aqui juntos. Então, hoje, estou concretizando mais esse sonho. E o Pedro, que já é aqui uma pessoa que já passou mais de uma vez. É a segunda vez que o Pedro está aqui. E espero que seja a segunda de muitas outras também, um grande irmão. E vocês, né? Que praticamente já se conheciam também e tem uma relação de amizade também fora daqui da plataforma. Bom, escolhe aí, tira a Paroímpa, quem quer dar boa noite primeiro. E vamos que vamos! O Marcio aí começa. Beleza. Então, boa noite aí a todos. Gostaria muito de expressar o meu profundo agradecimento a Deus. Também ao professor Eduardo Gimenez, que faz esse trabalho aqui. Um trabalho espetacular. Como também ao Pedro, pela amizade de vocês. Respeito, confiança pelo convite, que me honra imensamente. É um prazer poder estar aqui também. Até para conhecer o João de Ataíde, que a gente acompanha, que faz também um trabalho maravilhoso. Agradeço a minha família aqui em casa pela paciência, pelo suporte. Também imensamente agradeço aí aos irmãos e irmãs que estão aqui como moderadores. O professor Eduardo já saudou eles aí, o trabalho fantástico que eles fazem aí. Eles também, muitos acompanham também o meu trabalho lá no canal, comentando os vídeos, dando aquele incentivo sempre positivo. É um privilégio estar aqui com vocês. Todos vocês compartilhando conhecimento, aprendendo sobre assuntos desafiadores que enfrentamos em nosso cotidiano. As nossas vidas são repletas de correrias e responsabilidades diárias e eu acredito sinceramente que Deus nos guiou até esse momento. E não alegamos aqui ser detentores absolutos da verdade, mas nós estamos em busca constante de seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo aqui é estudar, analisar assuntos edificantes para o crescimento espiritual. Conheço bem o meu irmão Pedro e sempre nas oportunidades, assim como o professor Eduardo colocou bem, buscamos aí trocar ideias sobre vários assuntos, principalmente sobre a cosmologia, cosmologia bíblica, cosmologia antiga. E mesmo quando temos alguma divergência de entendimento em alguma questão, isso não nos desqualifica como irmãos na fé. Pelo contrário, quando surge alguma pequena divergência ou diferenças, entre aspas, vamos dizer assim, isso nos desafia mais e mais a estudar as escrituras. Para que Cristo venha a nascer em nós, permitindo uma transformação diária, uma transformação de dentro para fora, através da renovação da mente e do próprio desenvolvimento do caráter de Cristo. Então o canal que eu administro é chamado de Testemunha das Estrelas e tem como tema principal os estudos e pesquisas sobre a astronomia e as escrituras. Sempre embasados na palavra de Deus e é muito interessante que esse assunto, mesmo sendo algo muito antigo, ele foi encoberto por muitos. Isso foi encoberto pelo sistema. Então nós buscamos sempre analisar a sabedoria da antiga cosmologia, bem como abordar assuntos relacionados ao universo elétrico, por exemplo, genética, genealogias. O professor Eduardo faz um trabalho excepcional da timeline, da história, é muito bom. Eu também faço a questão do significado do zodíaco, como o evangelho escrito nas estrelas, assim como as tribos celestiais. Eu busco fazer isso sempre à luz das escrituras. Eu acredito sinceramente que é muito importante usarmos algumas chaves para um melhor entendimento, entendimento profundo das escrituras. Então eu busco aprender e buscar abordar assuntos usando, como por exemplo, entender um pouquinho sobre física quântica. Isso já está embutido em todos os estudos. Buscar a compreensão sobre o próprio funcionamento do mundo espiritual. Estudos sobre a gemátria também, sobre as letras do alfabeto hebraico. Sobre a temporalidade também é uma ótima chave de nós aprendermos, exploração do funcionamento das dimensões fractais de Deus. A cosmologia hebraica, a terra bíblica, isso é super importante, que é o entendimento do nosso lugar no fractal divino, da nossa casa, aonde nós estamos inseridos. Porque Deus nunca escondeu isso do homem. E quando nós entendemos onde nós estamos e como o nosso universo funciona, o entendimento bíblico fica muito mais simples e as coisas se encaixam. Também eu abordo alguns temas, falo sobre família celestial, exploração da existência de uma família celestial ligada ao Pai, com Jesus como o Filho Principal. Falo um pouquinho sobre pré-existência no mundo atemporal, reflexões sobre a nossa conexão com as estrelas dos céus. Falo da guerra das descendências, guerra das sementes, estudo sobre sexualidade dos anjos, conhecimento dos tempos determinados na terra, exploração de profecias, colheitas, festas mencionadas nas escrituras. E também abordo temas como engano alien, está muito em alta também, conectado sempre com a discussão sobre a farsa do heliocentrismo, sinais do fim dos tempos. E procuro também abordá-los sempre, isso é muito importante nós reforçarmos isso, sempre abordando de uma forma equilibrada, evitando sensacionalismos. E além disso faço resumos e análises de livros. Bem como também comparo voos no setor da aviação, comparando o modelo da terra esférica com o modelo plano. E esse é o trabalho até que eu realizo em parceria com o Pedro, onde nós fornecemos um suporte mútuo para os conteúdos. E também analisamos juntos alguns temas sobre as bombas nucleares, que justamente estaremos abordando hoje aqui. Além de outros assuntos que consideram importantes chaves para o entendimento bíblico da importância da nossa jornada aqui na terra. Então eu reconheço que existem canais que abordam esses assuntos aí, até de forma mais abrangente. E também sou grato por aprender até com eles, são bênçãos nas nossas vidas. O meu trabalho no canal é conduzido com muita simplicidade, com equilíbrio, sempre com o objetivo de glorificar ao nosso Pai, abençoar vidas. Mas atualmente eu tenho alguns materiais em vídeo para publicar, mas ainda estou um pouco sem tempo para fazê-lo. Mas eu agradeço imensamente a compreensão e o incentivo de todos aqueles que acreditam nesse trabalho. E creio que, se Deus permitir, em breve estaremos aí retomando as atividades com os vídeos e as transmissões ao vivo. E é isso. Muito obrigado. Maravilha, Pedro! Maravilha, Pedro! Perfeito! Pois é, estamos aqui, agradeço a Deus, a todos que estão aqui, agradeço ao Eduardo, ao Márcio. Eu poderia até dizer aqui, sigo o relator, porque ele falou... O que eu posso acrescentar a essa fala do Márcio? Sigo o relator, perfeito! Então, estamos aqui para mostrar a verdade e questionando, porque vivemos em um sistema que hoje em dia você não pode questionar nada. Não podemos questionar. Mas existe algo por detrás de toda essa... O que eu chamo muito é lorota, né? Então, os caras criaram realmente uma matrix, certo? E colocaram todo mundo dentro da bolha. E ninguém pode furar a bolha para sair dela. Mas aí, nós estamos aí fazendo um trabalho de formiguinha, porque eu acredito que isso é um chamado de Deus, certo? Então, não ocorre por acaso. E temos esse chamado aí para mostrar um pouco aí da cosmologia bíblica. E tudo o que está por trás, com vistas a nos enganar a respeito dessa verdade. No final de tudo é isso. É o engano, né? O engano. E estamos aqui sendo servos de Deus, né? Servos de Deus chamados para uma obra, né? Para um propósito. Então, é isso. Excelente. Bom, o João disse aqui, me respondeu, que ele vai dar uma atrasadinha, mas está vindo, o que é excelente. E nós vamos já começar a entrar no tema da live, que é um assunto relacionado à bomba atômica, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de um desenho animado que era a formiga atômica. Lembro. E tudo era atômico. Eu assistia muito. É, assistia muito. Muito legal. E aí o que acontece? Para tratar desse assunto, e para começar de uma forma até que mais descontraída, eu vou apresentar aqui um pequeno clipe de um vídeo que tem no meu canal, e aí vocês vão entender a nossa preocupação com tal questão aí relacionada à bomba atômica. Segura aí um pouquinho, que eu só vou mostrar esse vídeo para vocês. Deixa eu abrir aqui no... Vou abrir na tela inteira aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí, Então a preocupação do cara ali quando ele viu a bomba e foi lá tomando café com um adoçantezinho especial lá, pegou o açucão lá e ó, tuque, tuque, tuque. Mas o assunto é o seguinte, temos aí um filme agora no cinema, que é o Oppenheimer, se eu não me engano, a pronúncia correta, que inclusive eu estou curioso para assistir, um filme de três horas de duração. É louco. Eu assisti. Você assistiu já? Segunda-feira. Qual que é a sua opinião? Sem dar spoiler, né, para o pessoal que vai assistir ainda, mas qual que é a sua opinião sobre isso? É tipo, você tem algum insight aí sobre essa questão do filme? Ó, eu, porque eu estava lá assistindo, tá? Rapaz, deu uma dor nos joelhos, sabe? Três horas. É. É triste. Mas aí eu estava assistindo e comecei a olhar para as pessoas, todo mundo vidrado assim, né, rapaz? Eu estava com dois filhos meus e eles sabem que eu não acredito nisso, né? Aí apareciam algumas cenas e eu ia falando o que o cara ia dizer, mostrando um personagem, esse aí fez isso, esse fez aquilo, porque eu estudei, né? O povo ficava assim e tal. Aí, mas na verdade, o que eu vi ali foi duas coisas. eu vi que é muita propaganda, é um filme propaganda, tá? Que deseja lidar com alguma coisa relacionada à ética, da utilização de bombas, né? E também, no meu entendimento, né? Você começa a estudar, já raciocina de outro modo, né? Então, no meu entendimento, tem muita coisa nas entrelinhas ali que eles mostram, na verdade, que, né? Que tudo foi um teatro, tá? Eles jogam isso aí, mas o o pessoal não entende, né, cara? Não adianta que eles não vão entender. Isso aí é só pra quem tá ligado, tá? Realmente estudando, né? Chega a ser, assim, uma coisa muito estranha. Sim. Mas eles jogam pras pessoas determinadas, eu fiz até anotações sobre, né, determinadas falas, e você entende que, né, aquilo foi um grande teatro, né? Sim. O João de Ataíde também aborda o assunto da mesma forma que o Pedro e o Márcio também têm a mesma percepção. hoje, eu, depois de que eu me dei conta de que é impossível o homem ter pisado na Lua, né, como Hollywood nos diz, que a realidade é essa. É Hollywood que nos diz que o homem foi pra Lua. Porque existem, existe uma questão que é aquela que uma vez que você cauteriza uma mente através de algum assunto e toda uma massa de pessoas absorve aquilo lá como uma realidade, é muito difícil você conseguir desconstruir esse algo. Por quê? Porque, a princípio, eles conseguiram fazer as pessoas acreditar na mídia. Ou seja, a mídia passou a ser importante no papel de educar as mentes humanas para aquilo que eles achavam necessário. Você pode ver, uma notícia de um artista na televisão, ela bomba, mas tem um monte de pessoas passando exatamente aquele mesmo tipo de problema e não aparece. E com outras causas, com outras consequências, às vezes até piores. a mídia passou a ser algo que introduziu essa mentalidade e aquilo foi, claro, das escolas fazendo uma troca dentro da mídia e na sala de aula. Então, hoje você chega para uma pessoa e fala, olha, é uma grande possibilidade de que 70% do que você aprendeu é uma falácia, é uma mentira. A pessoa fala assim, você é louco, você é maluco, você só pode ser doido mesmo. Agora, quando eu comecei essa jornada e entendi essa questão da lua, já tinham vídeos lá do passado de um cara falando que a lua era plasma, que era impossível você poder aterrissar na lua com qualquer tipo de espaçonave, ainda mais com um módulo lunar feito de papel alumínio, papelão e uns esparadrapo lá. Quem vê as fotos, aliás, as pessoas não veem as fotos, elas falaram para elas, ó, o homem pisou na lua, foi beleza. Ela nunca foi atrás de ver um vídeo, nunca foi atrás de ver uma foto, nunca foi atrás de ver o que acontece com os foguetes quando eles chegam a uma certa altura e a NASA corta o vídeo e bota o CGI, é praticamente tudo, é todo um vídeo. Eles falam, só tiramos uma foto não sei de que módulo, é satélite, não sei o que, estava lá do lado do sol, quem estava nessa outra nave para tirar a foto? Não é a foto, é uma produção em Photoshop, a própria NASA coloca lá. Então, por que eu estou levantando isso aqui tudo e eu vou deixar vocês discorrerem sobre o assunto, mas é só para dar um pontapé inicial, porque o gano, ele foi construído e para ser desconstruído, as pessoas têm que, no mínimo, parar com a mente aberta e pensar, pô, vamos dar uma olhada no que esse maluco está falando, vamos dar uma olhadinha, opa, chegou o João de Ataíde aqui, já vou colocar ele com a gente, fala lá, João! Está me ouvindo aí? D'Artagnan. Estou ouvindo. Chegou o D'Artagnan, as três mosqueteiros e o D'Artagnan. Que legal, gente, desculpa, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estava aqui, cheguei agora em casa e corri para poder as coisas, tranquilo. Eu vou deixar você, antes de começar aqui a fazer a sua, a sua, a dar o seu boa noite aí e tudo mais, só vou concluir aqui uma frasezinha que eu estava falando que é o quê? Para a gente desconstruir isso, agora a pessoa tem que ter uma mente aberta para que ela, pelo menos, fale, vou ver o que esse cara está pesquisando, porque se a gente estiver falando de algo com tanta, assim, com tanto empenho, pô, não é possível que a gente estaria falando só por falar, estamos querendo chamar atenção, e a realidade não é essa, a realidade é que eu fui minuciosamente procurar os detalhes das imagens, das fotos, cara, você vê o módulo lunar saindo da lua, eu sempre falo isso, o Spectrum Man dá mais credibilidade do que aquilo, é mais fácil acreditar no Spider-Man subindo nas paredes e jogando teia do que propriamente aquilo lá, é muito ridículo, você vê aquele módulo na lua, o módulo fazendo assim, meio rodando, e depois o Nixon trocando uma ideia com o Armstrong, sem delay, cara, com 400 mil quilômetros de distância, tipo, é um negócio que aí, eu que sou louco, mas beleza, tudo bem, prefiro ser um louco, pelo menos, consciente, lúcido. Então, é sobre isso que nós vamos falar, mais um assunto que tem sido, tem se tornado polêmico, mas, eu acredito que é necessário que a gente veja muitas evidências, o João tem bastante coisa para falar sobre isso, que é sobre a bomba atômica, que a gente sabe que é uma grande falácia atômica, na verdade, que foi produzida na mente das pessoas, para quê? Terror, vamos lá, vamos apertar o botão vermelho na sala do Batman, aqui, vai explodir tudo, meu. Então, assim, querem sempre controlar através do medo, do pavor e tudo mais. João, fica à vontade para você dar seu boa noite, fazer aí a sua introdução, depois, a gente vai entrar, então, vocês vão começar a falar aí sobre isso, mas eu queria que vocês tivessem uma coisa em mente, o que vocês tiverem, que seja de evidências, imagens, existem, às vezes, como é que chama, artigos, alguma coisa que vocês queiram apresentar, fiquem à vontade, é só jogar aí, que eu coloco na tela, para que as pessoas possam acompanhar, e por quê, e também responder por quê que você teve essa percepção de que tinha caroço nesse angu, ok? Vamos lá, João, manda bala. Legal, gente, bom, boa noite aí, cheguei atrasado, mas estou aí, que bom, estou na hora do jogo, ainda estou aí para a hora do jogo, aqui é bem tarde, aqui é uma hora e trinta, mas estou bem, hoje estou bem, estou bem, vamos nessa, é o seguinte, a gente vai vendo as camadas, primeiro a gente vê, primeiro a gente acredita no Papai Noel, depois a gente vê que eles mentem um pouco para a gente, depois a gente vê que eles mentem muito para a gente, uma hora a gente fala, meu Deus, é tudo, quase tudo é mentira, é, quase tudo é mentira, as camadas vão saindo, e quando eu comecei a sacar esse negócio das mentiradas aí da NASA, das agências espaciais, mentiradas da Antártida, são muitas mentiras, e eu fui vendo isso aí, eu fui vendo que esse é o termo atual, que é a questão da convergência das narrativas, eu estou vendo que a convergência das narrativas, até aqui, porque isso é o que eu acho que leva a gente, a gente ver que eles vão convergindo as narrativas, mas eles têm tempo, eles têm tempo, eles vão fazendo aos poucos uma convergência da narrativa, e está cada vez mais afunilando, nas mesmas direções, aí a gente vê que a ufologia, tem uma ufologia falsa, tem outros mistérios aí que a gente não sabe, mas a Hollywood Ana é falsa, quando a gente descobre que ela faz parte, depois a gente vai voltar a mais assunto, mas a gente vê que ela surgiu, essencialmente, ela já estava trabalhada antes, mas com a questão da bomba atômica, então é o seguinte, para começar, ao mesmo tempo, o mundo é uma fraude, a bomba pode ser, exatamente, é por aí, que está falando ali, eu não sei ler, é brago, mas está falando assim, Elis, boa noite a todos, bom, aí é o seguinte, só para começo de conversa, pouca gente, pouquíssima gente, se toca da questão da bomba atômica, pouquíssima gente, porque é muito duro, a gente fala, mas não é possível, a gente foi enganado, mas todos os exércitos do mundo, todo mundo faz parte, faz, faz, porque eles escolhem, os grandes exércitos do mundo, eu até entendo, se eles dizem que tem bomba atômica, eu até escondo, porque eles querem mostrar que tem força, eu entendo que eles ocultem a realidade, quer dizer, dos Estados Unidos, da Rússia, da França, da China, da Inglaterra, eu entendo que eles ocultem, também da Índia e do Paquistão, também, os outros que não tem, por que que eles não questionam as coisas, ah, meu amigo, aí é só porque está no conchavo ou está hipnotizado, hipnotizado você não faz as boas questões, você fica ali, mas eu não vou já contar tudo, não, mas é o seguinte, a convergência é ativa e para que lado a gente vai, então eu fui sacando, e falei, mas vem cá, cadê a radiação em Hiroshima, não tem, todo mundo pode ir em Hiroshima, tem foto, e os caras, ué, cadê, cadê a cratera da bomba, ah não, aí inventa, ah não, que jogou do ar, ah, porque ninguém viu uma cratera da bomba, então, esse é só o começo, daí, porque sei que o pessoal vai falar muito aí, aí eu comecei a questionar, e foi com um cara, que depois eu vou mostrar aqui, eu traduzi para o português os textos dele, quer dizer, o site dele, o website dele, tem 11 partes diferentes, eu peguei e traduzi, cada um e juntei no PDF, ele mesmo não tem o PDF, ele tem um monte de post que ele vai postando, assim, entre o organizado e o anarco, não é totalmente anárquico, mas ele vai postando, eu peguei e traduzi tudo para o português, e está disponível para quem quiser pegar, é o cara, o Anders Bjorkman, tá, nasci no mesmo dia que ele, viu? É mesmo? É, 28 de abril. É, olha aí, cara, então, já vou até, o Anders Bjorkman, ele é feco, mas mora aqui perto, cara, ele mora na parte francesa de Mônaco, né, valeu, Pablo Boanerges, boa noite, a Thaís Mano Sá, beleza, ele mora aqui, o que ele até, sei lá, um dia encontrar ele, cara, vou dizer, ele mora, Mônaco é um outro país, né, mas é muito conectado à França, né, e tem a parte francesa de Mônaco, que a gente chama parte francesa de Mônaco, né, é a cidade de Boçolet, né, Belo Sol, é Boçolet, e outras, essas idades ali, né, e ele mora em Boçolet, que é muito mais barato para ir em Boçolet, eu moro em Mônaco, eu moro em Boçolet, eu acho que moro em Boçolet, moro na França, é, em Boçolet a gente pode morar, eu posso morar em Boçolet, tá, mas eu não posso morar em Mônaco, é uma, é assim, você pode andar, não tem controle nenhum, pode andar, mas ali, você domicilia, domicílio fiscal também, cara, então eu não posso morar em Mônaco, eu tenho direito, só se você tiver autorização de Mônaco, é, para morar, mas em compensação, você pode morar 20 metros de Mônaco, isso não tem problema, na França, então é isso, foi através do Anders Bjorkman, e depois eu vou mostrar imagens dele, a partir daí eu fui sacando outras coisas, tá legal, depois eu vou mostrar umas fotinhas aí sobre o Oberheimer, ah, vou deixar no ar, vou deixar no ar a deles, tá rolando um filme da Barbie, pô Barbie, nem a cara que, pô, e tá rolando um filme do Oberheimer, olha o que é narrativo, de Contra Narrativa, que eu vi falando aí, porque a Contra Narrativa alimenta a narrativa do sistema, de modo geral, ou então dá uma saída alterativa para o sistema, cara, a Barbie, aí fica assim, ah, a pessoa fútil, vai ver a Barbie, homem fútil também, antigamente Barbie é um negócio de mulher, estou falando para adulto, não é para criança, ué, vou brincar, agora tem homem fútil também, sei lá, pô, não, eu sou um cara muito sério, pô, eu sou, pô, eu sou macho e sou sério, eu gosto de ciência, então eu vou ver o Oberheimer, isso sim, isso aí é ciência, pois é, esta é a Contra Narrativa, que serve o sistema, por quê? Qual é o mais fantasioso, é Barbie ou o Oberheimer? sinto dizer, é o Oberheimer, mais fantasioso do que a Barbie, e vamos ver aqui, por quê? Por quê? Porque a Barbie é uma mulher fútil, bom, é uma boneca, mas depois, assim, digamos, uma mulher fútil, né, digamos, um tipo de beleza, certo tipo de beleza, e fútil, né, isso tem aí, é os mortes, pô, isso aí não é, não é invenção, mas a bomba do Oberheimer, e aquilo ali, tá, tá bem fake, cara, agora, bomba, bomba incendiária, tem, bomba, tem, 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 mas, pra mim, o Oberheimer é mais fantasioso do que a Barbie, pronto, é isso aí, tá sem som, é, ah, é verdade, tô sem som, desculpa, agora voltou, eu tava rindo aqui, porque a Lu fez um comentário, que ela falou assim, a Barbie fala a verdade, é tudo de plástico, exato, muito boa, Pedro, vou colocar você aí em evidência aí, ou o Marcel, não sei quem quiser, chutar a bola primeiro aí, que aqui a gente gosta de chutar a bola, a gente tá fora e falei, tá, vou falar aqui, deixa eu ver, então, o Ataíde, ele falou aí sobre convergência de narrativas, eu tô anotando, viu, pessoal, porque aqui a gente, né, aprende uns com os outros, então ele falou sobre convergência de narrativas, então, no meu entendimento disso que ele falou, é, que na verdade é tudo um quebra-cabeça, né, que vai juntando, montando, até você ter o quadro final, para o objetivo deles, né, isso aí é o que eu tô pensando, e ele disse também que muito poucas pessoas chegam a essa conclusão, né, de que artefatos nucleares não explorem, não existe, e tal, e eu, eu lembro, quando eu comecei a estudar isso, gente, quando eu vi a primeira vez alguém falando que isso não existia, eu fiquei zureto, eu falei, não, justamente o que ele disse, não, não é possível, o que que é isso? não, não, existe sim, cara, eu vi, mas onde é que a gente viu? Onde alguém viu isso? Né, o que que a gente viu? Ah, é, lá o Globo Repórter, né, falando sobre a bomba, aí mostrando aquela, aí eu saí pesquisando, e se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver um monte de filmagem, né, filmagem, montagem da época, da década de 60, 50, né, aí a bomba explodindo, uma bomba assim, um cogumelo, e as nuvens totalmente paradas, sem serem afetadas, por aquele, né, aquela bomba, deslocamento de ar, né, e aí você vai vendo, tal, eu fiz um vídeo no canal, é, que eu cheguei à conclusão que a primeira vez que a minha geração, aliás, hoje, por incrível que pareça, hoje faz três anos, daquela explosão lá no Líbano, vocês lembram? Três anos hoje, e, aquilo ali foi a única vez, que a nossa geração, pelo menos a minha, viu, uma explosão, com cogumelo, e que é similar, aquilo que nós aprendemos nos filmes de Hollywood, ah, um cogumelo, uma explosão, né, aquela forma abobadada, assim, né, então, o que, aquilo foi resultado de quê? De, coisa química, né, explosão, artefatos químicos, sei lá, um material que tinha lá, esqueci, aí, explodiu, certo? Aí, então é isso, mas aí eu cheguei à conclusão, porque, eu descobri um vídeo do Marvin Minsky, Marvin Minsky, foi um cara que ele ganhou o prêmio Turing, né, daquele cara lá que decifrou a enigma, né, o Alan Turing, ele ganhou lá esse prêmio, um cara matemático, precursor também da inteligência artificial, esse Marvin Minsky, e ele tem um vídeo na internet, eu peguei esse vídeo, traduzi lá, coloquei no canal, e ele diz que a bomba, né, que foi uma fraude, ele fala claramente que foi uma fraude, e se você pesquisar Marvin Minsky, aí tá assim, tá em inglês lá, Marvin Minsky acha que a bomba foi uma fraude, como, né, pegaram o vídeo dele e colocaram como se o cara tivesse senil, certo? Aí ele falando, já tava velho, né, e ele também conheceu o Oppenheimer, e ele conheceu o cara, devia ter umas conversas lá com ele, né, e outra coisa, aí, foi a partir daí que eu, me liguei, né, que é uma fraude. Agora, vejam, agora eu quero fazer uma breve correlação aqui, vocês sabem que, no projeto Apolo, teve aquele evento da Apolo 13, né, porque, ah, os caras chegaram na Lua, foi aquela sensação, depois veio a Apolo 12, ninguém deu bola, aí depois veio a Apolo 13, e de repente, Houston, we have a problem, né? Ah, aí os caras tão lá, poxa, morrendo, não, aí pronto, aí todo mundo fica assim, pô, os caras realmente estavam indo lá, né, porque, aí, no que toca, as armas atômicas, e eu tenho até o filme aqui, tá, chama, é com Kevin Costner, 13 dias que abalaram o mundo, acho que é isso, né, aí fala, daquela crise dos mísseis em Cuba, né, ah, porque, tudo teatro, gente, tudo teatro, não vai, e por aí vai, e, e eu tive acesso a esse material do Bjorgman, que quem me passou foi o Márcio, eu não sei se ele recebeu do Ataís, né, mas eu tive acesso, e tô estudando, fiz uns vídeos já, aí descobriu que o cara é doido igual a mim, nasceu no mesmo dia que eu, aí eu fiquei mais feliz ainda, né, ele também não acredita nessa lorota de espaço, nada disso, então é isso, né, e outra coisa, mas aí deixa pra depois, senão, né, passo pro Márcio aí agora, obrigado. Não, tranquilo, pessoal, é excepcional, é a colocação de vocês, eu queria aqui fazer, né, sei que João e Pedro aí são enciclopédias vivas, né, eu gostaria aqui de fazer tipo um, um overview, né, dessa questão nuclear, porque eu entendo que muitas das vezes as pessoas não conhecem, como isso funciona, então, a bomba nuclear e a energia nuclear, são conceitos relacionados ao que? A utilização da energia liberada a partir das reações nucleares, mas tem propósito que? e aplicações bastante distintos, e acredito que precisamos o que? Entender a diferença entre eles, então eu vou estar aqui fazendo uma abordagem, que com certeza o Pedro e o João vão estar, vai estar inserido no que eles vão comentar, e nós vamos entender melhor sobre isso, sobre tudo que está por trás disso, né, todo o pano de fundo, e quando nós vamos analisar algum assunto polêmico, seja qualquer um deles, nós precisamos entender pelo menos o que? O básico de como o sistema, ele ensina isso, de uma forma oficial, porque quando nós analisamos as fontes, nós podemos o que? ter condições de conflitar com a verdade, e não apenas o que? Com meras suposições, no caso hipotéticas, ou até achismos, e se você fizer um levantamento inicial, grande parte, pessoal, isso é fato, da humanidade, não sabe a diferença do que é uma bomba nuclear, e o que seria uma energia nuclear, muitos pensam que é a mesma coisa, em termos de, até de funcionamento e atuação, é igual o heliocentrismo, que nós comentamos aqui, o professor colocou bem a questão do homem na lua, né, a volta dos que nunca foram, por exemplo, não é o foco aqui, na live, mas é um bom exemplo isso, a grande maioria das pessoas que defendem o modelo cosmológico de uma terra-globo, o modelo heliocêntrico, não sabem explicar muito, e nem conhecem como funciona o modelo do globo, se você perguntar quais são, por exemplo, os 14 movimentos da terra-globo, que o sistema ensina, que eles pregam sobre isso, se você perguntar isso para as pessoas que defendem cegamente isso, muitos não vão ter ideia, só conhecem o que é rotação e translação, na grande maioria, vocês já perceberam isso? Então, quando a gente fala em bomba nuclear, segundo a narrativa do sistema, o que eles falam que é? Uma bomba nuclear é uma arma de destruição em massa, ela é projetada para que? Para liberar uma enorme quantidade de energia em um curto espaço de tempo, através de que? De reações nucleares em cadeias. Existem, pelo menos, dois tipos principais de bombas nucleares, que eles ensinam. A bomba de fissão nuclear, também é conhecida como bomba atômica, lógico, vamos fazer mais fácil para nós entendermos, ela utiliza o processo da fissão nuclear, nós vamos falar isso depois, com mais detalhes, de uma forma bem simples, onde os núcleos de átomos pesados, como o urânio-235 e o plutônio-239, eles são divididos em fragmentos menores por nêutrons, liberando, o que, enormes quantidades de energia. E esse tipo de bomba, segundo eles, os cientistas, segundo a própria história, foi usado nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, segundo eles, no final da Segunda Guerra Mundial. O segundo tipo é o quê? É a bomba de fusão nuclear. Então, tem a fissão e a segunda fusão nuclear, também chamada de bomba termonuclear, ou bomba H. Ela utiliza o quê? A fusão nuclear, onde núcleos leves, como, por exemplo, o hidrogênio, ele se combina para formar um núcleo mais pesado, liberando ainda mais energia do que a fissão nuclear. E as bombas de fusão, normalmente, eles dizem que usam a energia liberada por uma bomba de fissão. É como se fosse o quê? Se tivesse um gatilho para desencadear essa fusão. E segundo a própria, a forte propaganda que divulga tudo isso, que essas bombas são ainda mais poderosas do que as de fissão e constituem a maior parte do arsenal nuclear moderno, segundo essa mesma narrativa, a utilização das bombas nucleares é altamente controversa, porque é algo que é regulado por tratados internacionais, como, por exemplo, o tratado de não proliferação das armas nucleares devido ao seu enorme potencial destrutivo e ao próprio impacto humanitário e ambiental. Então, isso aqui é apenas um exemplo simples do que seria uma bomba nuclear. Agora, pessoal, o que seria a energia nuclear? A energia nuclear é o quê? É uma forma de energia obtida o quê? A partir de reações nucleares controladas, que não tem o objetivo de quê? causar uma explosão devastadora, mas sim de quê? De gerar eletricidade de forma o quê? Contínua e controlada. E também existem o quê? Dois tipos principais, duas formas, vamos dizer assim, de energia nuclear. A energia nuclear de fissão, semelhante um pouquinho da bomba, mas o funcionamento é diferente, é usado o quê? Em usinas nucleares ao redor do mundo, e nesse processo ocorre o quê? A fissão nuclear, que é controlada justamente pelo urânio, e o plutônio dentro dos reatores nucleares. E a energia liberada é usada para quê? Por exemplo, é para aquecer água, produzir vapor, que por sua vez impulsiona as próprias turbinas, que são conectadas com esses geradores elétricos, para produzir a eletricidade. E a segunda forma de energia nuclear é a energia nuclear de fusão. E esse tipo de energia ainda está em fase até de pesquisa, quando a gente estuda sobre isso, quando a gente vai analisar e pesquisar, está em fase de pesquisa e desenvolvimento. Abro até novamente aqui um outro pequeno comentário aqui, conectado de novo aqui com o próprio heliocentrismo. Esse tipo de energia nuclear de fusão, essa até os próprios defensores do modelo globo, aqueles que também adoram e veneram ao sol luciferiano, como Deus, vão ao delírio quando verem isso. Porque essa energia tem como objetivo de quê? De replicar o processo que ocorre no interior do sol. O pessoal perceba o nível de insanidade dessas pessoas, da ficção científica que existe na cabeça dos idealizadores. E a pergunta é, guarda você por enquanto essa pergunta, como eles mediram isso lá no sol? De onde eles tiraram essa ideia? Eles entendem até onde os núcleos leves do próprio hidrogênio, eles se combinam para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia até. E segundo os próprios cientistas, a fusão nuclear promete ser o quê? Uma fonte de energia limpa até, abundante, e até com baixa geração de resíduos radioativos. Mas atualmente, ela enfrenta muitos desafios até, tecnológicos, muito significativos até, para ser viável numa escala até comercial. Então, em resumo, pessoal, nessa pequena abordagem, bomba nuclear seria o quê? Uma arma projetada para causar destruição em massa, através de reações nucleares, enquanto a energia nuclear é o quê? Uma forma de produção de eletricidade, utilizando o quê? Reações nucleares controladas em usinas nucleares. E resumindo, a própria narrativa que nos é apresentada, pelo sistema, bomba nuclear, quando ela é acionada, produz uma energia descontrolada, e a energia nuclear é produzida pelas usinas nucleares. Produz energia e eletricidade, usando reações nucleares controladas. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, o que vocês entendem sobre isso? Agora, à luz das narrativas, no que vocês entendem, como comparar isso em termos práticos, com a realidade, com o que está por trás de toda essa narrativa? Agradeço ao João de Ataíde, pelos excelentes livros, pelas traduções, são fantásticas, eu compartilhei com o Pedro, quando eu li. Rapaz, quando a gente estava traduzindo, vários livros, vários materiais, quando eu olhei, cara, que, que, uma coisa maravilhosa, logo compartilhei com ele, e, é uma honra estar aqui, como é que são as coisas, eu estou aqui, na tua frente, é você que proporcionou, esse conhecimento, esse acesso, esse conhecimento, muito importante. Que legal, muita satisfação, escutar isso, que bom, que a gente vai fazer as coisas, e dar os pontos positivos, então, estou muito contente de estar aqui com vocês, ver que já tem mais gente, porque, olha, eu mesmo, quando fui pesquisar isso, eu comecei a falar, isso de pessoas, mesmo o pessoal de espera, falar, opa, não, mas que isso, cara, bomba, não, tem que ter medo da bomba, olha, o grande Daniel Simões está aí, e a NAB, que dizem que em 2021, tocou a superfície do sol, os caras não vão nem na lua, imaginando o sol, nem, quer dizer, sei lá, se o que ele soca o sol, não derreveu o sol, não derreveu o sol, não derreveu o sol, não derreveu o sol, quero saber, porque para fundir o aço, você precisa de, sei lá, mil, dois mil graus, quero ver o que é aquilo, mas então, quer dizer, aí é legal que, já várias pessoas, olha só, nós somos quatro aqui, já, cada um tem um vídeo blog, um canal, e já estão sacando disso aí, que legal, cara, porque eu também fiquei muito chocado, quando eu vi isso, olha, bomba nuclear, para mim é que é de chocolate, faz de crer, é, olha, é um, é um doce francês, a bomba, que a gente chama, bomba no Brasil, ele é um doce francês, só que na França, ele não chama bomba, olha, Dracarist tem arma para causar medo, já que não existe usura de bomba, olha, aqui não se chama bomba, se chama eclair, eclair quer dizer raio, 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 eclair, que engraçado, né, não chama, chama eclair, podia se chamar trovão, mas se chama, se chama eclair, cara, eu quero um eclair de chocolate, igualzinho, doce, igual, 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 só comendo açúcar, porque no Brasil, ela come muito açúcar, mas é igual, a bomba de chocolate, essa bomba aí, essa daí funciona mesmo, e a bomba de TNT funciona, então, eu estou contente, olha aí, já somos quatro, e já tem outras pessoas também que sabem, então, eu fico muito contente, cara, muito, é, gratificante, né, porque quando eu vi esse negócio, eu parei tudo para estudar isso, parei tudo, uma semana, dez dias estudando isso, para ver, será que é mesmo, você tem que ir fundo, né, cara, para poder sacar, entender, e agora com o PR, melhor é bom que a gente volta ao assunto, né, e aí, que legal, então, eu fico contente, posso só saber uma coisa, alguém está no Rio de Janeiro, canal escatológico, tem sotaque meio carioca, não sei, está no Rio? minhas irmãs cariocas, mas eu moro em Brasília, eu nasci aqui, Brasília, tá, e testemunha das estesas, o Márcio, eu sou do Rio de Janeiro, sou aqui do Rio de Janeiro, carioca, eu errei, eu falei que eu era carioca, mas eu sou, tá legal, cara, tá bom, é o Márcio que fala, pastel de carne, dizem que o carioca é igual uma rádio, né, fora do ar, né, fica chegando, eu quero ver o pessoal, vocês reuniram aí, conseguiu reunir alguma, outras coisas de novidades, se não depois, para a gente ver da questão da bomba, porque se não depois eu quero mostrar aqui, negócio sobre o negócio do Operainer, tá? Sim, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, para vocês três, né, que quiser assumir aí primeiro o posto, para poder falar a respeito, que é o seguinte, uma das coisas que eu vim analisando, foram que canais, fora do Brasil, canais americanos, que abordam o assunto também, e é bem, faz muito bem lembrar, e ainda validar aí o que o João disse, que mais e mais pessoas, mais e mais canais, estão sendo abertos, ou estão aumentando seus números de inscritos, e a mensagem do questionamento, está avançando, as pessoas estão começando a perceber, que estão dentro de uma caixinha, que foi construída, para ela morar ali dentro, e não poder sair daquelas quatro paredes, então, está começando a aparecer, com esses questionamentos, que são feitos, então, eu percebi, que eles fazem análises até de imagens, do antes, porque é o seguinte, a questão das imagens fotográficas, elas começaram a surgir, parece que no final, no começo do século XIX, ou no final do século XVIII, aquelas máquinas mais antigas, e você vê imagens, inclusive, antigas, de lugares, onde não tem pessoas, é tudo vazio, é como se não tivesse ninguém morando, numa cidade inteira, ou seja, bate uma foto de um local, lá que eles dizem, e você não vê uma alma na rua, entendeu? Então, assim, até as fotos, eu já ouvi falar, que podem também ter sido, de alguma forma, até produzidas, para que chegasse uma narrativa, também, até nós, porque você tem aquela foto, que você batia e revelava, mas você também tem fotos, que eram feitas através de imagens, pinturas, praticamente, quase que desenhos, que temos daquela época, que eles dizem ser daquela época, então, outra coisa que eu vi, eles pegam imagens, depois da suposta bomba atômica, ter caído lá, na cidade, de Hiroshima, né? E aí, eles mostram que aquilo, aquela foto, que tem ali depois, não faz sentido, ela está daquele jeito, após, uma explosão nuclear, da forma que nos é falado, então, assim, com respeito a imagens, alguns de vocês, já fez essa análise, e outra coisa, eu vi que teve uma mensagem aqui, do Daniel, deixa eu ver o que ele disse aqui, ele falou, e o Galon Windsor, que andou palestrando pelos Estados Unidos, comendo urânio, é verdade, para provar a verdade, a mentira da radiação, eu vi, é muito importante, a científica de Galon Windsor, G-A-L-E-N- Não conheço. É, é, em vez de L. Como que conhece o nome desse cara aí, Galen, Galen, eu acho que talvez talvez é, talvez, é, esse vídeo é fundamental, é fundamental, o vídeo do Galen Windsor, ele é um professor de universidade, ele diz, olha aqui, vou mostrar, ele mostra que tem a radioatividade, ele come urânio, ele está vendo, isso aí não tem problema não, quer dizer, existe algo em torno da radiação, que tem uma parte que é mentira, tem uma parte que a gente ainda não entende, temos que entender melhor, a gente, a grande questão é que a gente não tem todas as respostas, né, as pessoas acham que a gente, como é que é, tem todas as respostas, aquela é mentira, agora ele traz a resposta inteira aqui, não é, a gente tem algumas respostas, algumas pistas, entendeu, pistas, outras questões que se abrem, entendeu, alguma coisa de radiação existe, é, talvez exista, mas não é daquela maneira que eles falavam, porque tinha até creme radioativo na década de 30, entendeu, o que é isso, diga aí. Será que a incrementação da radiação, né, agora eu estou pensando nisso aqui agora, pessoal, não teria a ver, por exemplo, com a geração de campos magnéticos, por exemplo, eu fiz esses dias aí, um exame, que você entra dentro daquela máquina, aquele tubo lá, aí faz o exame do teu corpo, aquilo é um imã, né, e tem um material radioativo, a mulher falou, existe um material aqui, né, é raio-stícia lá, né, é incrementado, talvez, justamente, por causa, é um grande magnético, né, um imã, fica girando, faz um monte de barulho, né, então, pode ser isso, né, como teve aquele acidente lá do Césio, 137, não é isso, em Goiânia, e até hoje tem um resquício e tal, mas eles tiraram aquilo lá de dentro de um, de um compartimento de máquina de raio-x, então, quem sabe aquele elemento estivesse ativo, por causa ainda do magnetismo, que ainda estava funcionando ali, né, vai saber, né. Então, não tem a resposta sobre a questão da radiação, mas a gente vê que tem alguma mentira em torno de Chernobyl aí, né, porque as pessoas podem visitar Chernobyl, tem gente que mora lá, existe visita turística a Chernobyl, gente, se estivesse em paz, bom, a guerra não chegou em Chernobyl, você notou a guerra, acha que é Chernobyl? Está na Ucrânia e ninguém nem fala de Chernobyl, parece até que é em outro país, né, não chega, o russo não chega, o próprio Zelens também não fala de Chernobyl, eles não falam nada, eles fingem que não existe, que não é com eles, porque eles não querem complicação, porque, ué, um exército, em princípio, não tem medo de Chernobyl, se ele é preparado para coisa radioativa, e se eu preparo para coisa radioativa, qual é o medo que eles têm de ocupar Chernobyl? Ninguém nem fala, parece que tem outro país que não é na Ucrânia, né, então, tem alguma coisa estranha ali em relação a Chernobyl, e Chernobyl eu vi que é o que deu o start, não o start, mas o, aumentou, potencializou a questão do verdismo, o verdismo era muito localizado, era Suécia, Alemanha, contra coisa nuclear, assim, nuclear, a partir do Chernobyl, ficou uma coisa enorme, a Europa inteira falando disso, muito falando disso, então, para mim, é muito suspeito, entendeu, é muito suspeito a questão de Chernobyl, pode ter tido alguma coisa, eu estive aqui com pessoas da, que trabalham, sabe, a França é o país que mais usa nuclear, pela proporção, é 75%, em casa, 85% das residências, em total da energia, 75%, por isso que tem uma história estranha aí no nível, que é de onde vem a maior parte do urânio, mas isso para mim, pode ter uma boa causa lá, claro, tem que impedir a coisa francesa de meter o bedreiro, que junto com os Estados Unidos também que mete lá o bedreiro, mas para mim pode ser para ver se cria uma crise para o inverno, ah, urânio, não tem entrega de urânio, porque não consegue faltar luz aqui, não falta luz na Europa, eles falam, falam, mas não falta, não faltou nada de luz, de energia, de calefação, não faltou nada, entendeu, só se eles inventarem isso, aí eu estive aqui com o pessoal de usina nuclear, que trabalha aqui, temos uma usina que é só pesquisa, é aqui, cada racha, é a única que é na província, que é a região que eu moro, e lá eles só tem pesquisa, eu volto e meia a gente conhece alguém que trabalha lá, só aumenta, eles fazem novos prédios ali, e eu comecei, são prédios separados um do outro, tem muita natureza, está aqui há 50 minutos de carro, em direção aos Alpes, é o início dos pré-Alpes, ali quem vai ver a lavanda, tem a Occitane, que faz lavanda, é o negócio de lavanda, você tem que passar, de longe você vê, assim, entendeu, assim, e dali entra para dentro, construindo a floresta, eu comecei com eles, como é que é, são prédios à parte, quem está num projeto, não está sabendo de detalhes, o que tem no outro projeto lá, pode estar... A compartimentalização, no filme do Oppenheimer, eles falam sobre isso, sobre compartimentalização do conhecimento, eles falam sobre isso aí. Olha, interessante, porque não é a primeira vez, não é a primeira vez que eu conheço gente, que eu falei lá, não, gente, normal, cara, eu tinha uma menina que tocava, como é que fazia, aula de percussão, entendeu, de ritmo baiano, entendeu, e ela estava lá, depois outros caras, que já trabalham, já no posto um pouco mais alto, e eles falam assim, que não tinha crise de radiação lá, eu falei, vocês tem alguém aí, algum colega de vocês, os caras tem 20 anos, tem gente que trabalha 20 anos, 15, 20 anos com essas coisas, tá, tem algum colega de vocês que teve problema, problema físico, caso de radiação, não, ou seja, tiveram, não, então, então, está vendo, olha que interessante, se tivesse, volta e meia, eles iam saber, sindicato aqui, sindicato na França é forte, né, a não ser na hora de ter confinamento, aí não, aí o sindicato, aí ninguém falou nada, mas em outras coisas, eles protestam, quer dizer, ultimamente eles são mais parte do sistema, né, do que, mas o sindicato falaria, né, olha, tem o problema dos caras que trabalham na UZN, são milhares de pessoas que trabalham na UZN, desde o cara que passa a vassoura, tem que ter, né, alguém que passa a vassoura, limpa o banheiro, outro que trabalha, tem restaurante lá dentro, tem gente que trabalha lá dentro das coisas, entendeu, teria, a gente nunca ouviu falar de uma pessoa que tem problema de agiatividade, até no Brasil, Angra dos Reis, vocês já conheceram alguém, pô, eu trabalhei 10 anos lá, aí eu tô com uma coisa aqui, a radioatividade de Angra, não, né, pois é, quer dizer que nesse aspecto, é até menos, menos nocivo do que algumas coisas químicas, né, porque tem coisa química, indústria química, que, que pode dar problema, que é mais nítido o problema que dá, né, então aqui dizem que ficam pesquisando o reator de fusão, aqui, de fusão, dizem que já conseguiram fazer, mas só um pouquinho, mas que gastam mais energia, porque eu não sei o quanto que é. Acho que essa história, essa história aí não foi naquele, não é código da Vinci não, aquele outro filme lá do, do mesmo ator, é, inferno, sei lá, que o cara tá lá no Vaticano, aí tem a antimatéria, né, não tem esse filme? Aí os caras tão com a antimatéria, aí vai explodir o Vaticano, aí tem um cara lá que quer ser Papa, que ele é o Carmelengo, sei lá, aí ele quer ser o Papa, né, aí eles elaboram um roteiro em cima disso aí, da antimatéria, que o cara consegue fazer a antimatéria, e parece que é lá no CERN, tá, parece que o filme começa lá no CERN, vai um cara lá, mata o cara, e pega essa antimatéria, e leva lá pro Vaticano, aí ele inventa que ele é do Illuminati, é isso mesmo, é o, é o filme, é o segundo lá, filme dessa série aí, do Tom Hanks, é, esqueci o nome do cara lá. Olha, Zé, a Xenobil, até hoje, a gente não entendeu direito, tem uma contada, e eu saquei, também, muita coisa atrás do Daniel Simões, também mostrou, né, vem cá, se a radiação faz tão mal assim, como é que tá tudo verde, os animais estão livres lá dentro assim, né, eles estão livres, tem animal selvagem que ficou lá, e também tem animal doméstico, como cachorros, ou cabras, ou vacas, que ficaram por ali, e a mesma coisa aconteceu em, em Fukushima, em Fukushima, a mesma coisa. Então, se a radiação é tão nociva, tem uma coisa tão nociva, como é que os animais estão muito bem, tá tudo muito verde, devia estar tudo destruído, tudo mutante. Gente, provavelmente não existe mutante, mas a gente vê isso no filme há tanto tempo, né. Aquele material que o Márcio mandou pra mim, que você traduziu, tem um cara que ele diz, o Akio Nakatani, ele diz que existe radiação, o outro já é, o cara diz, radiação não existe, meu amigo, né, ele diz que não tem mesmo, agora, no meu entendimento, é, Chernobyl, ah, houve um vazamento, o negócio esquentou muito, o que que acontece? Não vai explodir, derrete, né, então isso é uma das causas, que é impossível, explosão, a partir da fissão, porque existe um monte de coisa técnica, né, aqui, ó, aqui o Nakatani, ele narra assim, que primeiro o cara tem que enriquecer o material físio, depois ele tem que criar um spray, de neutro, né, o plutônio é melhor para ser utilizado esse spray, para poder, o neutro atingir o núcleo lá do átomo, né, aí ele depois tem que modelar o material físio, numa forma que ele seja contido, para poder explodir, né, aí tem o problema da reflexão dos neutrons, depois tem a compressão do material físio, e tudo isso tem a ver com a distância dos núcleos, em relação aos neutrons, que é uma coisa que os caras nem sabiam calcular, sabe, e no filme você vê isso aí também, sabe, porque tem o Ed Teller, que seria, teria sido o cara que inventou a bomba de hidrogênio, aí aparece o cara lá, né, aí ele fala, ele dizendo, ah, porque ele cogita, é porque a bomba atômica poderia queimar a atmosfera e acabar com o mundo, aí eles fazem lá um cálculo, né, aí diz que o cálculo, é tem, na verdade, esse cálculo tende a zero, ué, se tende a zero, então não vai funcionar de modo nenhum, né, então eles jogam lá um monte de coisa, né, aí você é que tem que sair pesquisando, né. Interessante você falar disso, eu estava agora, agora a gente entrava, vendo questões do operário, mas do documentário, né, e falando exatamente isso, eles cogitaram que ia acabar com a terra, o teste do Novo Desc, ia acabar com a terra, gente, isso é narrativa, para pôr medo, malandro, pela narrativa deles, já foram explodidas duas mil bombas de teste, se você somar todos os países que testaram juntos, duas mil, eu sei que é um absurdo, dá nem mais para respirar, é, duas mil, aí os caras vem com aquela ideia, eles jogam no ar assim, não, a nossa bomba é tão forte, a gente pensou que ia acabar com a terra, abalando, esse é, esse é a coisa escatológica, eu lembro do canal escatológico, quando o Jota aí de fala, cadê a radiação? Cadê a radiação? Cadê a radiação? Duas mil bombas de teste no mundo, no mundo, duas mil, cadê os peixes radioativos, cadê o peixe mutante, eu nunca vi, que era mutante. Nos simples tem, nos simples, aquele de três olhinhos assim, né? Agora, sobre a radiação, não, não é que não exista onda eletromagnética, isso existe, e, é, é, isso é sério, tem gente que conserta, como é que é, antena de 4G, diz que quando você passa na frente, recebe um impacto assim, mas quando você está pendurado ali, os caras que fazem rapel, eles às vezes são chamados para fazer, porque é tanta antena, eles têm que chamar um monte de gente, cara, para cuidar desse monte de antena, né? Eu conheci gente aqui, que era do exército, né? Acostumado com esse negócio, aí depois faz um bico assim, fazendo auxiliano, um negócio de, sabe? Diz que recebe uma pancada, com antena de 4G, 5G, uma coisa assim, diz que fica zonzo, uns caras fortes para burro, acostumados aí a ir na guerra, entendeu? Diz que se fica zonzo ali, e fica com dor de cabeça, e que uma hora que, e tem aparelho, que se usa em guerra, mas que diz que o campo é de 20 metros, só a 25 metros, tá vendo? Não é aquelas coisas assim, tudo que pega super longe, que eles sempre querem aumentar o poder das coisas dele, né? Dizendo, não é para dar medo, né? Fica impressionante. Tem aparelhos de água de guerra, para ver se tem alguma coisa, uma mina, com uma coisa eletrônica, acionada por coisa eletrônica, por 20 metros, assim, e que aquilo faz um, aquece a cabeça, você fica irritado com dor de cabeça, aquelas coisas, quem trabalha com aquilo, e que às vezes o próprio cara, do que está no tanque, que vê isso, que fica atrás dele, no próximo espelho de antena, ele desliga, porque ele não aguenta ficar horas e horas e horas com aquilo, entendeu? Então, quer dizer, existem coisas assim, agora, a questão da radiação, a gente tem que pesquisar melhor, cabe talvez a nós mesmos juntar os contos, porque um pesquisou aqui, outro pesquisou lá, mas a gente ainda não sabe direito, mas a gente sabe que tem muita mentira, talvez tenha algum tipo de radiação, que faça mal, outros não, a maioria pelo jeito não, entendeu? Depende do tempo, não é assim, há um tempinho, depois a gente já falou, tem alguma história mal contada aí, mas que não é aquela coisa, senão, lá agora, na Bielorrusa, porque Chernobyl, é quase em tríplice fronteira, tá? É dentro da Ucrânia, mas é pertinho da Bielorrusa, e não é muito longe da Rússia não, tá? Já teria um monte de gente lá, não é? Um monte de gente que apenda, é com mais câncer, com um monte de coisa, não é? Naquela região ali, e não tem, cadê? Cadê? Não tem, né? Então, e também Hiroshima e Nagasaki, era para ter, aquele monte de coisa, ao contrário, os japoneses morrem menos de câncer que os outros, né? O pessoal virando Hulk também, não é não? O pessoal virando Hulk, exato. Agora eu tenho que fazer uma ligação com o que o, né? O Márcio falou. Realmente, é muito diferente a explosão e a fabricação de energia. Algumas pessoas, dizem que até a fabricação de energia é mentira na energia atômica. Eu, por enquanto, não acho isso. Eu acho que fabrica energia. O que ela não faz é explodir. Por quê? Porque já se dizia isso na década de 30, e eu vou até pegar aqui, né? O próprio, nesse momento, eu disse que não dava para fazer, né? Mas Rutherford disse, eu tirei aqui a coisa dele, que não dava para fazer, como é que é, que não trouxe um explodir assim. Agora, o que eu queria completar, esse pessoal que trabalha aqui, há anos, né? Em coisa nuclear aqui, dizia, não, não pode explodir, não. Uma usina atômica não pode explodir, nada. No máximo, pode ter uma coisa ali, uma pequena explosão, como se fosse uma coisa química, uma usina química, uma fábrica de qualquer coisa química. Eles estavam todos acordos, viviam nisso, os caras têm família nisso, moram ali perto. Inclusive, a festa que eu fui deles, é relativamente perto da coisa, a ponta deve ser a uns 15 quilômetros, entendeu? Então, a gente fala, não, não pode explodir. Por isso que nunca explodiu. Agora, na cabeça das pessoas, eles lançam informação, quer dizer, o próprio cara que trabalha, que também só sabe o detalhe da história, por causa da compartilha da atenção, né? Eles sabem que não pode explodir como uma bomba atômica. Mas na cabeça de medo e de hipnotismo da população, a gente tem a impressão que um homem sendo um carro pode explodir como uma bomba atômica. Eu mesmo pensava, morando no Rio, eu falei, meu Deus, essa angra dos reis pode explodir logo num lugar bonito, perto entre o Rio e São Paulo, que horror, vai explodir. Se o vento levar para um lado, acaba com uma cidade, se o vento levar para outro, acaba com uma coisa... Não é? Então, quer dizer, isso eles estão de acordo que não pode explodir. E outra coisa, então, o que seria? Você consegue fabricar energia atômica. É uma coisa lenta, que aquece, mas que para você depois esfriar ela é complicado, né? Por isso que você consegue fazer submarino atômico, navio atômico, entendeu? Porque ele aquece. Na verdade, o cara mesmo me explicou e o próprio... Porque eu peguei as contas de óculos que eu falava e falei para os caras lá, todos bebendo, batendo papo, os caras que trabalham na usina no trono. Aí eu falei, vem cá, parece que a coisa atômica para fabricar energia é uma grande maneira de esquentar a água. Estão de acordo? Os caras... É isso aí, é uma grande maneira de esquentar a água. É uma maneira barata, fácil e segura, segundo eles, de esquentar a água, entendeu? E daí, para você ficar com aquele vapor, produz a energia. Porque eu entendi, aí você capta aqui e daqui produz a energia, um dump em inglês, esqueci qual é o nome do termo, para as coisas que são a base de... a vapor, máquina a vapor, quer dizer, esqueci qual é o termo. E é então... Caldeira, né? Caldeira. Caldeira, é. Boiler, né? Boiler. É o vat que você está falando? Vai? Qual é o nome em inglês máquina de... Como é que é? Que é o que foi a Revolução Industrial, que é você... Máquina a vapor. O navio que funcionava a vapor, mas só que ele precisa do carval, né? Para esquentar aquilo. É o palestino, né? Que eles chamam. Steam, né? Isso. É o alemão. Dump. Dump. Exato. O James Watts, né? Que inventou. É Steam Engine. Steam Engine. Está aí. Isso aí. Então, é uma maneira de fazer funcionar essa máquina aí do século XVIII, né? 1700. É uma maneira de você ter energia, você pode fazer a carvão, você pode fazer a gás, a russa, o gás de outro lugar, né? Você pode fazer... E você pode usar a coisa atômica ali para esquentar. Por isso que... Aliás, por isso que os navios de guerra não funcionam com coisa nuclear, mas também tem navio civil quebra-gelo, né? Só uma coisa. Militar que trabalha navio nuclear. Tem porta-avião nuclear. Já apareceu... De vez em quando aparece no Rio de Janeiro um navio movido a energia nuclear. de outro país. O porta-aviões francês acho que já passou por lá, entendeu? Cadê? Alguém que trabalha nessas coisas de submarino nuclear? Os caras têm problemas de radiação? Não, né? Só no civil. Só no civil. Viaja ao fundo do mar. Ah, só viaja ao fundo do mar. Ah, rapaz, tem uma cena lá muito... Tem uma cena assim no Viaja ao fundo do mar? Tem uma cena lá no Viaja ao fundo do mar que o cara, o capitão Crane, ele vai entrar, aí tem que entrar num reator, aí aquelas barras que são utilizadas para resfriar, né? Elas estão todas puxadas, tem que estar tudo para dentro. Aí ele entra lá, aí o bicho começa a passar mal, vai quase morrendo, tal. É uma história bem louca, meu. É desse jeito. Então, é tudo ficção, televisão, né? A gente, desde criancinha, vendo isso, cara. Eu não perdia um viagem ao fundo do mar, né? Eu adorava também todas essas coisas, né? Força! Voyage, tu debora um ABC. Gente, não tem ninguém, entendeu? Aí tem aquele símbolo de radioatividade, sei lá, o que que tem lá, pode ser que esquente lá, mas cadê? Cadê os marinheiros? Gente, são milhares de marinheiros nos barcos nucleares, milhares, milhares. Você conheceria algum? Eu me lembro, o cara que era cozinheiro aqui na universidade, ele tinha foto lá dele no porta-aviões francês, no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, você conhece o Rio de Janeiro? Só que essa cidade assim, ele atrás, depois ele ficava, depois ele passou a ser o dono do cartão, ele é o que explorava a cantina aqui da universidade, aqui da parte de antropologia, arqueologia. Ele é o explorador da cantina, né? Aí tinha isso, eu falei, pô, você foi no Rio de Janeiro, minha cidade, ah, tinha mais uma vez lá, isso aqui, esse é o porta-aviões aqui, porta-aviões da França, porque ele fica aqui em Toulon, Aqui em Toulon, é 50 anos, é aqui no Mediterrâneo, é a base naval do Mediterrâneo, é Toulon, e Brest é a principal lá do Atlântico, né? É Toulon aqui, né? E aí, como é que, aí ele teve, ah, né? Eu falei assim, olha, um monte de gente, sabe quando tem centenas de pessoas num barco desse, cara? Entendeu? Nunca ninguém falou assim, ah, não, eu tô mal, porque eu tô com o negócio do lugar, da Líbano, ninguém. Mas olha só, a hipnose faz com que ninguém, e os pontos, ninguém fala assim, ué, como é que pode? Não tem, não tem, né? E, diga aí, então eles sabem que não pode explodir a usina nuclear, tá? O que pode ter, ah, e eles dizem que o combustível, o resto do resíduo, é tão tóxico quanto qualquer coisa tóxica, qualquer usina tóxica, usina química tem resíduo tóxico, que tem que ser guardado, e não é para o escapamento de um carro também, né? Também tem, né? Eu perguntei, se eles se confirmaram, se o acento é tão tóxico quanto o resíduo de outros tipos de usina química, entendeu? Que também pode ter vazamento, né? De coisas, e ser nocivo, inclusive tem vazamento de coisa química, por exemplo, aqui na Índia, que matou muito mais gente do que, o Chinobico matou dois ou três só, o resto tudo a gente não sabe o que foi, né? E lá no Japão agora não matou nem ninguém, né? Aquele Fukuyama, em princípio não matou ninguém, nem um bichinho, né? Então, gente, você vê confirmado que uma parte do medo, mesmo que a pessoa acredite que tem bomba nuclear, eu entendo que a pessoa acredite que tem bomba nuclear, mas já sabe que uma usina nuclear não pode explodir, você pode até achar que ela pode vazar, isso aí a gente pode ver depois, se pode sair coisas ali, quanto que pode sair, o quanto que pode ser nocivo, em que proporção, mas explodir que nem uma bomba nuclear, tanto que nunca explodiu, nem é do Paquistão ou da Índia, se você acha que o Brasil é abacalhado, bom, o Paquistão deve ser mais, né? Entendeu? Nunca explodiu, nunca teve nada, aí você diz, opa, né? Bom, diga aí, que depois eu tenho mais imagens aí para mostrar para a gente comentar, é sério, mas é engraçado ao mesmo tempo. Se quiser. Quem que vai comentar aí agora? Pedro? Eu tenho um vídeo, eu não sei como é que funciona isso, eu mandei aí um link para você. Um link aqui para o chat privado? É, isso aí foi uma tradução que eu fiz, de um vídeo, que o cara fala assim, 33 razões porque armas nucleares são uma mentira, né? A pair of bullocks, bullocks que ele usa, e aí ele coloca lá, 33 razões, e vincula tudo isso à sociedade secreta lá da maçonaria, né? E se você assistiu o vídeo, ele também comenta o que ocorreu em Hiroshima, a maioria das casas eram casas feitas de bambu, né? Mas as estruturas de alvenaria, elas permaneceram, né? Aí tem um prédio lá, aliás, domingo agora vai fazer 78 anos, de Hiroshima, gente. Acabei de lembrar. Ah, por isso que tem o Oppenheimer agora, saiu agora. deve ser por isso, ó. Geralmente, geralmente, propaganda, o que sai da Norte, não é no mesmo tempo que o do que sai no Sul, você vê, esse saiu tudo junto, né? Parece o código, saiu tudo junto, por causa desse aniversário aí de 78, né? E aí, uma coisa no Niger, onde tem o... A convergência, a convergência que você falou. É verdade, e também é o seguinte, o que estão falando, já tem um político aqui, que é muito bom, que fala essas coisas. Sabe o que é? Ninguém tem... Todo mundo já se acostumou com a guerra da Ucrânia, ninguém está com medo de guerra da Ucrânia, só fala assim, pô, fica com o dinheiro nessa guerra aí. Ninguém está com medo de guerra da Ucrânia, né? E aí, então tem que inventar uma outra coisa aí, não, lembrem-se, lembrem-se que tem a bomba atômica. A bomba atômica. Cara, só uma coisa, que legal, esse que você vai mostrar, não conhecia esse cara, porque são tão poucos que falam disso, e que às vezes quase todo mundo vai conhecendo. Tuan C. Miguem, é isso o nome dele? Você traduziu? É o nome dele? Deixa eu ver aqui. Esse vídeo que você traduziu, é desse cara? É, tem o nome aí do canal, né? Qual parte aqui que eu tenho que colocar? O vídeo... Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui, o canal do cara é Matrix Breakout 8. Matrix Breakout 8. Que legal. É. Tem várias coisas, ele, primeiro ele faz, ele faz um... Esse aqui? É, Matrix, é esse aí mesmo. Olha. Bem legal. Vídeo... Eu baixei e traduzi. É de qual? Não, aí, aí você tem que ir naquele link, que eu te mandei, que aí tá no meu canal, eu botei lá uma legenda em português, né? Não sei se o YouTube traduz... Aí, esse aqui é o seu, que você me mandou aqui, nessa... É, na descrição, na descrição tá o original, tá? Ah, tá. Aqui tem. Aí, o vídeo original tá aqui. Ah, tá bom. Isso, Entendi. Depois você baixa, põe no seu canal também, ele não reclamou não. E aí há 33 razões, porque os nukes, que são as bombas, né, nucleares, são fake. Isso. Aí depois ele mostra, primeiro ele, a primeira parte é essas 33 razões, que tem a ver com a maçonaria. Certo. E depois ele mostra, né, explica as fotos de Nagasaki, mostra filmes de testes, ele diz que os testes, testes lá, na ilha de Biquini, a tal de Biquini, com as embarcações lá, aí ele fala, né, que é tudo fake. Sim. Você vai mostrar um pedaço do vídeo pra gente ir lá depois ver, porque se não tem umas coisas que ele vai mostrar pra gente do Bióc, mas depois vai mostrar a foto, fala lá do Operheimer, o que tá aí, né? Não, mostra aí, mostra aí. Depois você pode deixar na descrição esse vídeo, né? Eu coloco. Se você quiser ver depois. que aqui, eu vou ver o pessoal, depois eu vou colocar na descrição. Tá aqui, olha. Então, olha, deixa eu compartilhar aqui minha tela pra mostrar através do Bióc, meio de outras coisas que eu tenho aqui, a questão do Operheimer. Vou me concentrar nessa do Operheimer, tá? Manda aí, tá bem. E vocês vão comentando aí, né? Vamos aqui, olha. Então, é compartilhar tela. Ela cheia. Um, três, dois, tá aí. Vamos lá. Agora, ele tem que utilizar. Vai ver. Tá aí. Pronto. E a gente vai vendo aí. Olha, então, isso aqui é o que eu traduzi do Bjorkman, tá? É isso aí que eu tenho, é isso aí que eu tenho. Tem um monte de vídeo disso aí, cara. Eu tô igual pinto no lixo. Eu não sabia escrever aí, cara. A gente vai ter um papo nesse sol primeiro, hein? Olha, ele funciona, eu faço questão de que funcione a busca. Porque você sabe que às vezes, quando a gente faz, a gente tem que ver, porque às vezes não funciona a busca do BDF. Ah, lógico. Porque tem que ter o mínimo, isso é muito negócio quando você escaneia ali na mensagem, tem que ter o mínimo de 300 px, não sei o que, pixel, né? Porque se menos de 300, ele não consegue buscar. Então, eu fiz o propósito, fiz o negócio para, e aí você coloca México, aí apareceu, México, entendeu? Porque eu quero falar dessa questão novo, né? Então, olha, aqui começa a falar do Oppenheimer. Gente, eu estava vendo um vídeo, que depois a gente pode mostrar aqui, um documentário sobre o Oppenheimer. O próprio documentário se trai assim, né? O documentário mostra, eu tirei umas capítulos de tela, e ele falava assim, o documentário, que é a favor da questão do Oppenheimer, claro, ele fala assim, o Oppenheimer era comunista. Será que é mesmo? É mesmo? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ele e o irmão. O Frank. Tá aqui, ó. Olha só. Robert Frank. Parece nome de dupla caipira. Bobby Frank. Bobby Frank. O Oppenheimer é filho de alemão, tá? Ó, que coincidência, mas é um alemão, né? O pai dele era alemão. É, alemão, tá? Valeu, mas... Oppenheimer e seus irmãos eram jovens comunistas de Nova York. Pô, que bairros moravam? Será que era no Brooklyn? Será? E acreditavam na revolução mundial marxista de Lenin, que havia fracassado desde 1917. Caramba! Pô, e vem cá, os Estados Unidos, vai dar na mão de um comunista pra fazer tudo isso? Olha, mas olha que a gente vai ver onde que chega na convergência, né? Agora, Robert, não, deixa eu ver, postulou construir, eles cinco camaradas, poderiam construir secretamente uma bomba atômica em nenhum momento, em alguma coisa, isso aqui foi de tradução, em Los Álamos, né? Depois eu tenho que ver isso aqui, né? Em Los Álamos, né? O Robert, né? Sofreu tuberculose, papapá, Novo México, e aí descobriu, peraí, vou aqui, aqui, olha, foi uma maneira, papapá, Newsborn, olha, ele diz que ninguém sabia nada sobre átomos fisicamente ampliários, exceto o Newsborn, mas o Newsborn, ele é da Dinamarca, e a Dinamarca é colada no sul da Suécia, que é a cidade de Malmö, tá? É colada, hoje tem até uma ponte, e o Bjorkman esteve muito, eu não sei se ele tem família, ou ele é original, ali no sul da Suécia, de qualquer maneira, as pessoas têm casa ali no sul da Suécia, que é o lugar até que eu conheço o melhor da Suécia, tá? E ele frequentou, o Newsborn, frequenta os pais do tio, desse cara aí, que escreveu isso aí, do Anders Bjorkman, é tudo muito próximo ali, tá? E aqui é o seguinte, ele serviu, é o que eu quero mostrar, o local de teste Trinity, isso está tudo no filme, o filme é muito baseado sobre isso, sobre a questão do teste, a gente vai dar uma olhada no Trinity, tá? E ele fez isso aqui, olha aqui, olha, enquanto, né, tinha que ter uma peste, uma coisa assim, enquanto estava rolando a reunião de postos de Sânio, né, na Alemanha, né, peraí, agora, peraí, 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 duas bombas atronquias falsas estavam prontas para ser lançadas no Japão, olha, eu vou explicar, o que o Bjorkman diz é o seguinte, ele diz que, talvez o primeiro plano era só meio que fazer um acordo com o Japão, para o Japão poder se render, para o operador poder se render e continuar altivo, que é muito importante esse orgulho, né, essa altivez dentro do sistema japonês, ele não podia apenas se render assim, de uma hora para o outro, tinha que ter uma coisa mais forte do que ele, né, uma coisa quase que uma força divina, então, a ideia seria para acabar logo com a guerra, em vez de ter uma invasão do Japão, que seria braveira, né, para os Estados Unidos invadir o Japão, mesmo que ganhasse, ia morrer a muita gente, ele invadiu o Okinawa, uma ideiazinha que era do Japão, e foi uma braveira para matar ali, para conseguir ganhar do japonês, imagina, vai invadir Tóquio, né, bom, e aí, parece que a ideia foi essa, vamos dar uma enganada, segundo o Bjorkman, ele acha que é isso, pode ser que já tenha sido uma enganação desde o início, ele acha que a ideia foi primeiro uma coisa e depois foi utilizada para outra coisa, então, um acordo das elites japonesas com os americanos e eles também, né, vamos nos dedicar, vamos lançando essas duas bombas atômicas, vocês vão poder se render, continuar altivos, tanto que você vai continuar o poder heroíto, né, né, imperador heroíto, e aí, não vai ter, vai ter menos morte de soldados, japonês e também ter menos morte, menos morte de americano, todo mundo sai por cima, o Japão passa a ser um protetorado americano, mas a elite japonesa continua no lugar, e aí, parece que não foi isso, quem que vai ser sacrificado, sempre tem um sacrifício, bom, os civis, né, de Hiroshima e Nagasaki, sacrificam, né, pois é, mas aí, parece que justamente como funcionou, as pessoas realmente acreditaram em tudo isso, e os russos não denunciaram, não se sabe que eles faziam parte, ou porque eles, tá vendo, eles não sabem tudo ainda, ou se eles já estavam desde o início, nessa, juntos nessa armação, ou se eles não sabiam ainda, né, não denunciaram, ligando os portos, é o que ele tá fazendo ainda, valeu, valeu, aí o seguinte, então, houve isso, aconteceu tudo como combinado, né, e o que parece, segundo o Bióclone, ele acha que é mais isso, tá, mas não põe a mão no fogo pra que seja isso, depois os russos sacaram também, opa, aquilo era armação, vamos fazer a nossa armação também, depois os franceses sacaram, vamos fazer a nossa armação também, os ingleses, todo mundo, e a China também, foi bem rápido, a China era subdesenvolvida, mas rapidamente, há alguns anos, fez a sua bomba atômica também, então, se cada um foi vendo que era uma armação, entendeu, porque a boa possibilidade é que aquilo era pra acabar com a guerra, talvez até um dia depois ser revelado, talvez, é mais ou menos o que o Bióclone fala, mas era pra espantar os soviéticos também, entendeu, é, funcionou, né, porque a União Soviética tinha atacado o norte, a Manchúria, ocupou a Manchúria, chegou a ocupar umas ilhazinhas do Japão, e tava ali pra pegar mais coisa ali, né, então, quer dizer, a guerra sim, no soviético, da soviética contra o Japão foi maior do que a gente, durou pouco, mas tem um avanço soviético muito rápido, tanto que a guerra da Coreia é meio que uma consequência disso lá na frente, né, uma extensão disso aí, né, bom, o que aconteceu, é que eles, aí a gente não sabe, a gente tem que ir pesquisando, ligando os pontos, se eles já estavam todos juntos desde o início, ou não, foi os Estados Unidos que fez essa enganação, e depois falou, vamos continuar enganando os russos, metendo medo nos soviéticos, e não dá pra saber ainda, né, ou se já estava armado desde o início, porque rapidamente cada um fez sua bomba atômica, todo mundo mentindo, aí não se sabe se um saca que o outro mente, né, todo mundo mentindo, o problema é que nenhum país de segunda categoria questionou, né, que a Turquia podia questionar, o Brasil podia questionar, o México podia questionar, o Vietnã podia questionar, a Coreia do Norte podia questionar, antes de ter, lá na época da guerra de Coreia, ou o Vietnã, mas ninguém questionou, estranho, né, não se sabe se eles estão todos de conchavo, ou não conseguem colocar as boas questões, porque se a gente vê que não teria radiação, como é que os militares do Vietnã, que estavam brigando contra o, né, metade do Vietnã, já eram comunistas, porque estavam brigando contra os Estados Unidos, porque que não denunciam, porque que os cubanos não denunciam, ué, por quê? Bom, vou mostrar aqui, vou continuar aqui, não é que eu vou mostrar todos os detalhes, não, quero mostrar as coisas do novo México, do teste, que é o forte do filme, né, peraí, peraí, vamos lá, Los Alamos, tá aqui, olha, bomba de radiação, papapá, Los Alamos, gente, diz que teve 600 mil pessoas trabalhando na bomba, o documentário tava dizendo isso, 600 mil pessoas, não, não é 6 mil, não, 600 mil, mesmo se fosse 60 mil, gente, 600 mil, isso é um projeto secreto, 600 mil, nem 60 mil não seria um projeto secreto, ou pra ser um projeto secreto, 6 mil no máximo, já é muito, 6 mil, não é? E tem uns números loucos, cara, lançam qualquer número de qualquer coisa, e as pessoas compram, o jornalista compram. Essa é uma das coisas que a gente vive vendo, cara, os números são sempre astronômicos, é sempre bilhões, trilhões de anos, sabe? E a impressão que eu tenho, assim, de uma forma muito simples, é de que a humanidade não é tão velha assim, não, do jeito que eles falam, e que as coisas não aconteceram da maneira que é narrada, é tipo, é um negócio meio louco, e tudo é número gigante, eles, é a Terra girando a 1.666 quilômetros por hora em torno de si mesma, em torno do sol, ela tá, ela não sei quantos, é 80, 70, 90 mil quilômetros por hora, a ISS tá viajando no espaço a 27 mil quilômetros por hora, os caras comendo danoninho lá, de boa, entendeu? Não, não sinto nada, você pega a moto, você anda 200 por hora, o capacete quer te levar pra trás, né? Então, assim, ah, mas é que tá dentro de um local fechado, meu, entra dentro do carro e anda 400 quilômetros por hora, você vai perceber que o carro tá em movimento, não tem como dizer que aquilo, o trem, entende? É a mesma coisa, agora, você não sente nada, o cara 27 mil, é tudo número gigante, não, o sol está 150 milhões de quilômetros daqui, a lua 400 mil, é tipo, pô, meu, não é possível, você tem não sei quantos trilhões de neurônios dentro do seu cérebro, aí, pô, cadê, cadê a foto? Acabei de ver uma reportagem, o cara falando até, reportagem não, desculpa, um comentário, nossa, onde tirei essa reportagem? Acabei de ver um comentário aqui falando sobre essa questão até da divisão do átomo, não tem, cadê a foto, cadê o vídeo mostrando, cadê, cadê os negócios? Não, é tudo lá, um desenhinho, que, na verdade, meu, a gente é de pirar o cabeção mesmo quando você se dá conta dessas coisas, eu lembro que quando eu peguei e comecei a ser questionado por um amigo meu, por essa questão que ele tava muito dentro, assim, dessas, até então, conspirações, eu fiquei um mês, cara, olhando pra minha cara no espelho e perguntando assim, que que tá acontecendo? quer dizer, será que então, tudo aí, tudo que a gente viu, tudo que a gente vê, tudo que as pessoas dizem, tudo que nos foi ensinado, é balela mesmo, e aí você vai lá nas fontes, cara, originais, lá onde tá os negócios, e é tudo duvidoso, pô, a própria NASA, a própria NASA, se entrar no site, coloca lá, Blue Marble, 1982 ou 1972, não me lembro agora qual dos dois anos, essa daí, tá lá, feita e composta por aplicativo Photoshop, tá com todas as letras, ou seja, não tem uma foto que alguém tirou lá de cima, e falou, eu trouxe com essa máquina aqui, fabulosa aqui, revelada, os vídeos dessas viagens espaciais aí, relacionadas à Lua, apagaram, acho que, sabe o que aconteceu? Alguém tinha uma festinha de aniversário do filho, pegou o VHS lá pra gravar em cima, lembra que a gente colocava lá um papelzinho pra poder regravar? Entende? Uns negócios, pô, era o negócio da Lua, mas por quê? Porque se algum fosse analisar aquilo, provavelmente, ia pegar coisa que tinha lá, que não era pra ser visto, e tem muitas outras coisas aí. Então, João, é um negócio fora da casinha, os números que os homens, não sei o que, eram bilhões, que o Big Bang aconteceu trilhão, meu, é um negócio maluco, continua aí, João, eu acho mais maluco do que a gente fala. Diga aí, porque eu tô procurando aqui, as fotos. Então, antes de entrar no negócio das fotos, existe aí um viés político, ideológico, que não foi mostrado no filme Oppenheim, e que eu lembrei, eu fiz até um short sobre isso. Eu não sei se é o material do Björk falar sobre isso, que eu tô analisando ainda, mas, houve, lá no filme do Oppenheim, eles se preocupam com esse negócio. Não, porque a União Soviética vai explodir também uma bomba, blá, blá, blá. e ele é acusado lá de ter, né, levado segredos pros caras e tal, mas existe, e tem até um filme que eu assisti quando era menino, esse filme, que é sobre um casal chamado Ethel e Július Rosenberg, e eles foram acusados de terem traído, né, traído os Estados Unidos, e ter entregado aos soviéticos o segredo da bomba atômica. E esse casal morreu, morreu na cadeira elétrica, certo? Então, agora, aí no filme mostra assim, eita, cala a boca, e não, é, não, aqui, falando sobre o casal, e no filme mostra justamente esse viés ideológico do Oppenheim, né, comunismo, mas, na verdade, eles criaram, na verdade, criaram esse casal, esse bode expiatório, igual fizeram lá no, com o Lea Harvey Oswald, então, ainda teve mais isso, esse fato histórico, não, tinha que jogar a culpa em alguém, né, então é tudo narrativa, né, cara, e eles não, e o seguinte, os caras não têm receio de queimar alguém, torrar alguém, pra manter a narrativa, tá, é desse jeito. Geralmente, olha, encontrei o que eu tava procurando, encontrei, tá aqui, olha, isso aqui é o que é mostrado no filme, eu vi o trailer do filme, aqui, o teste da primeira bomba atômica, eles pegam uma torre de caixa d'água, aqui, ó, torre de caixa d'água, isso aí deve ter o que, 20 metros, 30 metros no máximo, olha aqui, torre de caixa d'água, olha aqui, olha aqui, ó, álamo, ó, torre de aço, de teste 30 metros, tá, é, então tá aqui, então eles colocam a bomba atômica aqui, pra testar, tá, e vão explodir, a bomba, a primeira bomba, vá, puuuh, agora, e depois eles chamam o jornalista, sabe que o jornalista, né, são pessoas que não se deixam enganar, né, nunca, e são muitos crônios, ainda mais esses que vão lá, pro negócio, né, os testes nucleares, olha isso aqui, tá aqui, você sabe que o grande, o par, né, é o Oppenheimer, que é comunistão, né, e com esse cara aqui do exército, esse general, o general Groves, ele gordinho, que é um cara assim, sei lá, conservador, o cara durão, ah, que coincidência, tem comunista, junto com o cara que é metido a durão, meio de direita, alguma coisa assim, ué, será que é a primeira vez que tem isso? Agora, quando eu vi essa junção, isso foi hoje que eu saquei, é que hoje a gente tá vendo essa convergência, né, tem os falsos conservadores, né, que no final de contas, vão abastecendo a narrativa, dois, dessa coisa que pode se chamar também de comunismo, na verdade é uma convergência, o comunismo vem por um lado, pela esquerda, um sopro pela esquerda, e o outro, os outros vêm pela direita, não é, é, foram que é todo mundo assim, mas tem muita gente nessa vida, e é exatamente o que aconteceu, isso aqui, o cara, o, o, o Perraim é comunista, e o outro, o cara do general americano, tem que ser bastante anticolonista, pra ser o generalzão americano naquela época, né, mas todos juntos, é pra proteger, pra defender os Estados Unidos, América, vamos defender a América, olha só, esta é a fundação da torre, gente, isso aqui, eles estão olhando, a explosão da bomba nuclear, gente, vem aqui, como é que alguém acreditou, isso aqui, tá vendo, aliás, não me parece nem a mesma torre, né, porque aqui parece mais largo o tamanho, né, olha o tamanho com os carros aqui, mas talvez seja uma parte só dessa estrutura aqui, são quatro, gente, chega a ser ridículo, cara, olha eles olhando aqui, ah, eles devem estar, são quatro, quatro pés da torre, estão olhando um aqui, gente, isso aí explodiu uma bomba nuclear, um, cadê a cratera, 30 metros, não tem cratera nenhuma, até uma bomba normal, boa, grande faz uma cratera, primeiro guerra mundial, tá cheio de cratera, até hoje, no norte da França, tem umas crateras lá, né, e vem cá, não tem uma craterinha, ah, e a bomba, tem radiação pra caramba, aí não tem radiação, tá todo mundo aí, eu acho que nem ruim, mas João, no dentista a gente recebe mais radiação do que isso aí, ontem eu fui ao dentista, ontem eu fui ao dentista e vesti no pé um negocinho desse daí, ó, que eles estão no pé, uma meiazinha no pé, a proteção, né, é mesmo, teve isso, tá tendo isso, né, olha só, cara, então olha só, gente, eu sei que chega a ser tão ridículo, alguém achar que explodiu a bomba atômica aqui, lembra o dia anterior, o Aú do Gênero aqui, e olha só, o pessoal, aqui umas roupas leves, nem devia estar frio, aqui, roupinhas leves, os caras olhando, fazendo pose, né, como alguém pôde acreditar nisso, se não fosse, é, como é que é, hipnotismo, mas só uma coisa, como é que o inimigo acredita nisso, como é que o japonês acredita nisso, como é que o russo, o soviético acredita nisso, meu amigo, qualquer militar de qualquer lugar, qualquer lugar, o cara pode ser o militar do, do, do Malawi, o cara vai olhar e falar, peraí, não tem uma bomba atômica, aliás, nenhuma bomba direita explodiu aqui, pelo jeito, né, sacou, aí se perguntou, por que que os caras não se perguntam, isso, não é, olha aí, que os japonês são implacáveis, os japonês são desplazidos globalitários, pois é, eu tenho pai, mas jornalista, mas eu sei que, justamente por isso que eu sei, propulsão impossível no vácuo, Daniel Simões dizendo isso, pois é, e, e, mas, pô, a gente sabe que tem muitos jornalistas aí, que vai repetindo as narrativas, como é que pode isso aí, mas na época ninguém questionou, mesmo dez anos depois, ninguém questionou, e o filme é muito, mostra muito esse pedaço aí, né, ou seja, mas tem a resposta, o filme, qual é a resposta disso, é o que é Hollywood, é Hollywood, gente, é entertainment, that's entertainment, é Hollywood, então, o filme hoje, do Open Rhyme, ele, na verdade, ele que dá a chave de compreensão, não é a chave da ciência, a chave da ciência, é a conceito, a chave, a chave da compreensão, a chave da ciência, desse falso teste aí, é o filme de hoje, porque é a mesma coisa, é Hollywood, só funciona em Hollywood, cara, que tem uma bomba atômica aí, cara, depois os caras devem ter falado, gente, tem uma bomba atômica aí, tem radiação, o cara diria, tem papo de radiação, porque os caras, meio desorganizados, nem se tocam, que hoje a gente já sabe, que é o discurso, a narrativa, tem radiação, tem o flash, rápido, micro nanosegúndio, sei lá, tem o flash, um calor enorme, ondas de choque, radiação, radiação na hora, e fica muita radiação ainda, uma bomba, uma guerra nuclear, vai deixar o território, em 20 mil anos, que não pode ir, qualquer filme de ficção científica, tem uma zona que você não pode ir, Blade Runner 2, que é muito bom o filme, tem uma hora que eles estão lá, numa zona radioativa, caramba, não pode ficar muito tempo, só você fica meio que... Prentas macacos, né? Também, plantas macacos, tinha zona radioativa, zona de rapidez, pois é, mas aqui não tinha zona radioativa, caiu uma bomba toda, explodiu uma bomba toda, caiu a 30 metros, aí eu acho que eles entraram numa dessa, vamos explodir sempre no alto, porque aí não faz cratera, ninguém vai... Aí disseram que a bomba de Oxão explodiu a 600 metros, uma coisa assim, né? 500 metros, 600 metros, aí não tem cratera nenhuma, nem uma barra, nem nada, nem tudo, nem tudo, nem tudo. Então, agora, quando a gente vai pôr testes, mesmo na... O que eu achei interessante é essa convergência de comunismo com um falso conservadorismo, vamos chamar assim, tá? Na figura do Oppenheimer, comunista, assumido, e desse cara militar durão, entendeu? Porque, na verdade, é o que a gente está vendo hoje, mas hoje me explotou, eu me explotei, cara, eu me explotei. Quando teve alguns anos atrás, um ano, dois anos atrás, ainda está tendo, né, convergências entre uma coisa, uma pauta comunista, uma pauta assim, mega capitalista, mega conservador, mega anticomunista, uma convergência de uma pauta comunista, uma pauta mega anticomunista. E eles vão, e eles caminham para o mesmo horizonte político, meu amigo. Entendeu? Então, o Partido Republicano, né, ah, eles ficam dizendo que são inimigos, tal, mas caminham, um não desfaz aquilo que o outro fez, não. Exato. E o Brasil também é assim, também, né? É, é assim. Cara, é o horizonte dos eventos, não dizem que o buraco neve, que o buraco neve, pelo jeito, não é nada daquilo que conta, é o tal do horizonte dos eventos. Depois do horizonte dos eventos, você não sabe o que acontece, sai desse plano aqui, tipo, é o horizonte dos eventos. É a expressão, o horizonte dos eventos. Não é? É, tem a negociação da física, lá dos buracos negros, eu adorava essas coisas, estudava tudo isso. É, crenças e crenças. Aí, o seguinte, o horizonte dos eventos, na verdade, essa convergência narrativa, mas é para isso, é para ser um horizonte dos eventos. Na verdade, essa convergência esquerda, vamos chamar de esquerda-direita, ou falsa esquerda e falsa-direita, tanto faz. Já é presente ali, mas só agora que eu saquei. Olha aí, o cara é comunista, mas o cara, bom, o cara é, eu acho que ele é asquinase, né, asquinase, e alemão, não, mas alemão, então tudo bem, né, na verdade, é bom para usar com outros alemães, mas como ele é alemão, alemão, inteligente, então, tudo bem, tá? Aí, pode ter, faz toda uma parte, uma narrativa, acho que os outros também são inteligentes, inteligentes, mas tem aquelas narrativas que são alimentadas, né, e os Estados Unidos é muito descendente alemão, sempre foi, em Pensilvânia, acho que chegou a ser 90% descendente alemão da última época. Aí, o seguinte, você tem essa narrativa de, olha, o cara é comunista, mas é brilhante, mas então é pela América, então, tudo bem. Olha, o cara, sei lá, é filho do alemão, mas, bom, tudo bem, é um alemão que virou agora bonzinho, é mais vivo, é mais malvado. Ao contrário, essa bomba pode ser usada com outros alemães também. Então, tudo bem, aí, essa convergência de pauta de uma falsa direita e de uma falsa esquerda, porque tem gente genuína até dos dois lados, que acreditava e que luta por boas pautas, tem algumas boas reivindicações dos dois lados, né, o Pelos tinha, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tinha, essa convergência já estava presente desde antes. E eu nunca podia imaginar que ela já estava presente no início da narrativa da bomba atômica, só hoje que eu fui sacar isso, entendeu? Então, é aqui, esse, também é o bad cop, good cop, tá? Essa questão, o bom, o ruim, não é bom, o ruim, é esse par, assim, né, aí é o seguinte, se a gente captar, se a gente captar, agora, o que ele diz aqui, é que eles talvez não sabiam que o atômico não podia explodir, que durante uma época eles achavam que podia explodir o atômico, depois eles viram que não, mesmo vendo que não, eles falaram, mas vamos fazer um fake, porque tem gente que acha que pode explodir, vou dar uma prova aqui, de que já tinha, gente que sabia que o atômico não podia explodir, vem cá, tiro isso aqui, e coloco uma, uma captura de tela que eu fiz aqui, é esse aqui, é do Rutherford, cadê o Rutherford? Tá aqui, é, aqui, Rutherford, é, 33, ó, é que ano, né, o ano de 33 é o ano que subiu os nazistas no poder, e ele falou isso aqui, isso é o que eu tirei desse, desse, vídeo aí, documentário, né, a favor da bomba, tá dizendo, qualquer pessoa que espere obter uma fonte de energia, das transformações deste átomo, vive na lua, Rutherford, na Inglaterra, em Cambridge, em 33, bom, você vê, já era, muitos já achavam isso, o que não dava pra, olha, fonte de energia, a gente consegue fazer, aparentemente consegue, né, fazer esquentar a água, né, é uma grande chaleira, né, como diz, né, o atômico é uma grande chaleira, mas explodir, pelo jeito já sabiam que não podia explodir, pelo menos já calculavam que não podia explodir, né, então o Rutherford dizendo isso aí, né, mas tem outras coisas interessantes pra gente ver, vamos dar uma, vamos, vamos, olha, que é o comentário aqui, vamos, vamos divertir um pouquinho aqui, isso é o documentário, eu tirei o frame do documentário aqui do Novo México, tá, gente, vamos lá, isto, é a bomba do Novo México, não sei se é aquela, nem sabe direito, ou se é uma depois, tá aqui, ó, esse documentário aqui, ele é bem interessante, gente, vocês tem que acreditar, é impressionante, cara, a coisa é tão ridícula, olha aqui, ó, gente, isso é bomba, é o de Jumbo, é o Jumbo, olha aí, aí eu coloquei assim, os farmês, ou farmers, eu que chamei de farmers, isso aí, olha, parece uns rednecks, os caras rednecks, dizendo, yes, we got the bomb, we gonna, we gonna blow away this communist, aí os caras falam, não, it's not communist, it's Japanese, Japanese é capitalismo, but Japanese, I'm ok, we gonna blow away this, this Japanese, we blow away this communist, olha aí, os caras puxando um trator, cara, tratorzão, fermer, isso aí deve ter impressionado, os caras rednecks, os caras ajeitando, os caras ali em pé, os caras parecem que estão pedindo a colheita ali, cara, colheita de milho, de trigo, do Kentucky, que isso, cara, daí, eu já tinha exposto o ridículo, que o meu canal foi deletado, aí eu abri um outro canal, mas eu ainda não consegui colocar todos os vídeos lá, mas no Rumble tem, eu mostrei o ridículo da bomba, a maior bomba que já foi construída até hoje, que é do russo, do soviético, até hoje não construí numa maior, se tem uma maior, ninguém falou, aí eu mostrei o ridículo daquela bomba, mas agora, você acha que só o russo que é ridículo, vamos lá, olha o americano aí, o farmer ridículo, ele está muito engraçado, olha o cara, orgulhoso aqui, com a mão na cadeira assim, o cara assim, isso aqui é redneck, real americano, man, we're gonna blow you up, with this huge bomb, big bomb, olha aí, bombão, é o bombão, o cara está bombado aí, bombado, tem uma outra aqui, tem uma outra, essa eu nunca tinha visto, é muito boa, olha só, os carros estão se puxando aí, olha a correntezinha puxando aí, parece que quando o carro atola, você tem que vir com uma correntinha dessa para puxar, quando vem com um trator, você pede para um trator assim, pode me desatolar, o cara vem com uma correntinha, vem com uma correntinha dessa aí, mas é a arma secreta, está vendo, é ó, todo mundo está vivo, pode explodir o mundo inteiro, gente, essa bomba, eles acham que pode explodir o mundo inteiro, a terra inteira, a gente tem que se divertir, é o circo, é o circo, você acha que eles não riem da nossa cara? Os caras marquinhos riem da nossa cara, olha só, o mundo americano acreditou, deu dinheiro para isso, morreu por isso, olha aí, tem mais uma fotinha dessa aqui, eu tirei dois, peraí, peraí, tem aqui, tem mais uma, e tem, aqui tem essa, tem essa, aqui, a outra aqui, também preto branco, depois daqui, é uma variação dessa, só mostrando aqui o farmer, né, o redneck farmer, trazendo, né, olha como isso deve ter, aqueles americanos assim, gostavam de ilusão, olha que barato, cara, hoje é tão indico, que eles nem divulgam muito isso não, porque hoje o pessoal vai falar, ah cara, pô, vamos fazer um fake melhor, a gente, o Pablo Guilherme, tem que ir, Mad Max, é isso aí, é o Mad Max da década de 40, gente, olha que troço indico, olha aqui, tem um xizinho ali, é um trator bom, cara, o trator americano, é electric, General Electric, deve ser aqui, quase um tanquinho, é militar, mas não vai ser puxado por um trator de guerra não, tá, é um trator de redneck, qualquer um de vocês, dos Estados Unidos, plantadores, vocês poderiam estar aqui, por acaso, só tem esses 4, 5 aqui, mas qualquer um de vocês podia estar aqui, representando, tá, então tá aqui, olha aí, ó cara, pô, eu queria ter ensinado, eu fazer filmes só pra ver a cara dos caras, então, bombão aqui, e aí, muito bom, né, muito bom, eu vou fazer uma hora um vídeo com a capa dessa aí, né, tá muito bom, isso que tinha que documentar, tem mais uma, peraí, tem mais uma foto aí, pra gente, pra gente se divertir, ah, valeu, olha aqui, é, gente, olha aqui, que legal, colorido, gente, é moderno, hein, cara, é a última tecnologia, tipo, colorido, pô, não é só os alemães, mas isso que tinha filme colorido, não, não será que não, tá aí, colorido, eu quero até depois clarear mais, olha aí, olha o bombão aí, todo mundo ali do lado, olha os caras ali, esses caras são o que, a pose de cowboy do cara aqui, peraí, gente, olha a pose de cowboy, nessa época todo mundo via filme, essa carne, essa carne, exatamente, na época todo mundo via filme de cowboy, mesmo o pai da gente, aí dizia, olha o cowboy, e na Alemanha também, porque eu conheci o coroa da Alemanha, que dizia, ah, depois a gente via filme de cowboy geral, depois de sua guerra mundial, e torcia, né, pelos americanos, que conseguiram matar os próprios maus alemães, né, eu vi isso, olha aqui, olha o cowboyzão, gente, é fantástico, fantástico, vem cá, explode bomba atômica aqui, cadê as cidades mesmo, deve ter uma cidade de 30 quilômetros, 40, né, cadê, cadê a radiação, cadê todo mundo morto, a 50 quilômetros, 80 quilômetros, ou na capital lá do mundo, tá montadinha disso, cara, a gente tem que fazer vídeo com esses troços aí, né, eu achei fantástico, cara, olha aqui, é muito legal, muito legal, essas imagens aqui, quer dizer, essencialmente, de imagem moderna que eu tinha, para mostrar é essa, tá, o que eu tenho, ah, meu Deus, eu gostei toda dessa imagem, vou até deixar lá no fundo aqui, agora, qualquer coisa a gente tem, eu vendo um documentário, esse documentário, assim, do YouTube, mas um troço, assim, que sequer segue, né, ele explicando as coisas, ele não mostra certas coisas, porque para os caras jovens, se ele mostrar os vídeos do teste atômico, os caras hoje vão falar, pô, isso aí está parecendo brinquedinho de maquete, e vem cá, que câmera que filmou aquilo, né, essa é a maior pergunta, se a casa era explodida assim, como é que filmou a câmera, hoje o cara jovem sabe disso, por isso que esse vídeo que eu estava vendo, que eu tirei isso, não tem isso, porque se mostrar aquilo, qualquer cara jovem, mais esperto, pô, que negócio é esse, cara, tem que filmar, como é que o filme não queimou também, né, por causa das, como é que filmou, como é que eu vou colocar a bomba no buraco, vou jogar lá para dentro, não vire nada, é, eu não entendi se essa casa é uma onda, se depois coloca a bomba ali, tanto faz, porque é tudo mentira mesmo, mas nem tem muita explicação, né, posso falar uma coisa de geopolítica, essa eu não falei nas outras, é rapaz, quando acabou o muro de Berlim, que acabou a União Soviética, em princípio, tinha um monte de bomba estacionada, isso aqui é o pedaço do muro de Berlim, uau, legal, olha aí, olha aí, é um pedaço mesmo, cara, você foi lá e pegou, alguém trouxe para você, é meu filho, meu filho trouxe lá, da Alemanha, olha aí, quando acabou, em princípio, tinha um monte de tropa e de bomba atômica estacionada na Alemanha Oriental, comunista, essas bombas todas tiveram que ser retiradas, recolocadas, na Rússia, ou na Ucrânia, ou na Bielorrússia, ou no Cazaquistão, que é da União Soviética, e aí, cadê? Alguém viu isso? Ué, isso aí, gente, se você sair numa autoestrada com um monte de bomba, você vê, você tem que ver, saindo, ué, ninguém nunca viu o cara, ninguém nunca viu um desfile das bombas saindo, quando tem desfile do Kremlin, você vê aqueles mísseis que vão levar as bombas, que dizem, passando, ninguém viu, nem o americano denunciou, olha os caras saindo com as bombas atônicas, você notou isso? Ué, os satélites americanos deviam observar isso, não deviam? Olha aí, os soviéticos, os russos, que ainda tinham soviéticos, durante um pouquinho de tempo, tinha acabado a Alemanha Oriental, mas ainda tinham não soviéticos, os soviéticos estão tirando as bombas atônicas deles, olha aí, estamos vendo tudo aqui, está vendo? Ué, ninguém viu, ninguém nem falou sobre isso, nem se toca nessa possibilidade, nada, não é? Pois é, inclusive, na Alemanha, até hoje, nunca ninguém me falou, olha aqui, tinha uma bomba atônica, nunca. Ué, podia falar, porque eu já passei, várias vezes na Alemanha Oriental, pessoas por exemplo, falam assim, aqui do lado tinha uma base aqui, era cheia de bomba atônica, nunca me falaram, nunca. Vai ver que alguém vai falar, eu quero até voltar ainda daquela região lá, mas eu já estive algumas vezes lá, não só em Berlim, lá, indo mais em direção ao norte, ali, do mar, da ótima, nunca ninguém me falou disso. bom, então, quer dizer, a gente tem isso aqui, e depois, diga aí, porque se não, depois eu posto uns trechinhos do vídeo, eu marquei três pontos, só que tem coisas interessantes ali, tá? Mas quer dizer, uma coisa, diga aí. Aí, Guedro, tu tá dando ideia aí, para o pessoal pegar os pedacinhos das bombas, hein, e fazer os seus souvenirs também, né, que tal? Seria uma boa ideia, né? Dentro desse... Pedacinho. professor? Brincadeira, tem dias que vem pedra da lua, aí, pô, pedra da bomba, né, seria um bom negócio. Excelente, Ai, desculpa, no museu brasileiro, esse que pegou fogo, né, no Rio, tinha um pedaço de pedra da lua ali, onde foi parar, não sei se, queimou, também com foguinho queimou, eu lembro que eu ia criar se adorar. Não, tranquilo, eu queria fazer o seguinte comentário, dentro do que o João expôs aí, o Pedro também, é, realmente é um grande teatro, mas é quando a gente olha para, para a realidade, né, a gente sabe que, isso, a opinião até, na pessoal minha, é inquestionável que, é, existem tecnologias, sim, avançadas, né, não, nós não somos aqui, contra a tecnologia, né, precisamos sim, ter até muito cuidado, com, quando, né, quando a gente vai usar a tecnologia, eu entendo que, até, muitos desses conhecimentos avançados, são, são até repetições do mundo antigo, né, principalmente das civilizações, até, é, antes de Luvianas, né, foi algo até ensinado, por, por anjos caídos, né, tecnologia celestial, caída, e sabemos que, até hoje, existem sistemas de armamentos, com tecnologia, e grande poder de destruição, e, e eficácia, isso é a própria das questões, das estratégias de guerra, mas, o, quando se refere, a poder de destruição, que é dado, a uma, bomba nuclear, é algo, meus amados, que, acabou, infelizmente, se tornando, até o Pedro, iniciou aqui, até comentou rápido, um tipo de, de totem, né, virou um, um obelisco, né, um, um ídolo, onde, muitos se apavoram, e ao mesmo tempo, idolatram, essa foto aí, que o João estava mostrando aí, as pessoas se, se, acabam de medo, ficam ali, caramba, vai matar todo mundo, vai destruir tudo, o sistema diz, na, a seguinte narrativa, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas, não se atentam, quando a gente, digamos que a bomba atômica, ela, ela exista, de fato, para a gente envelhecer o urânio, os próprios livros aí, que, né, que vocês já leram, fala muito bem sobre isso, o envelhecimento do urânio, para a fabricação de uma bomba nuclear, pessoal, ele envolve um processo, muito complexo, e ele, requer um grau, até significativo, de tecnologia, conhecimento especializado, até estava falando aqui, das pessoas que trabalham em usinas nucleares, mas aí, nunca vimos, pelo menos, ninguém ficar doente, né, porque é referente ao tempo, né, de exposição, quem é supervisor de radioproteção, trabalha com isso, sabe muito bem, como isso funciona, eles usam até um dosímetro, né, aqui, que eles vão, vão receber naquela dose, né, diária, né, do tempo de exposição ali, e fazem o monitoramento, então, dentro dessa narrativa, o urânio, é uma matéria-prima, que pode ser utilizada, na fabricação das armas nucleares, e, é sempre, dito que esse tipo de, conhecimento, ele é altamente sensível, e altamente, é, regulamentado, internacionalmente, para evitar o que? A proliferação nuclear, e o uso até indevido, né, da forma errada, de materiais nucleares, e existem aí, pelo menos, duas formas principais, é, de urânio, que podem ser utilizadas, em uma bomba nuclear, até mencionei antes, na questão da, da, da bomba, e da energia nuclear, por exemplo, o urânio 235, que é meio bem conhecido, e o 238, o, o urânio natural, ele é composto, principalmente, pelo urânio 238, que ele é considerado, é, é um material fértil, mas, ele não é, diretamente, fissionável, né, enquanto o urânio 235, é, é o isótopo, fissionável, é, utilizado em, em reações nucleares, em, em cadeia, uma observação rápida, pessoal, fissionável, significa o que? O que, que, que é isso? É, quando a gente entra em termos técnicos, é, refere-se a capacidade de um material, é, nuclear, de passar o que? Pelo processo de fissão nuclear, fissão nuclear, ela é uma, reação em que o núcleo de um átomo, pesado, como o próprio urânio 235, ou o próprio plutânio também, ele é dividido, né, em fragmentos, né, como Pedro falou, ele é bem dividido, né, em fragmentos bem menores, né, quando ele, eles são, é, bombardeados por, por nêutrons, e essa reação, ela, ela libera uma quantidade significativa de energia, e mais nêutrons, que podem causar o que? A própria fissão de outros átomos, criando assim, uma, uma reação em cadeia, e a fissão nuclear, em realidade, ela é o que? A base, do, do próprio funcionamento dos reatores nuclear, nas usinas nucleares, para gerar energia, e eles dizem, eles dizem que a fissão nuclear, também é utilizada nas, nas bombas nucleares, e justamente para causar o que? Uma explosão nuclear, mas, mas isso não funciona, na realidade, isso é óbvio, vocês comentaram isso, isso é fato, urânio 235, o próprio plutônio, eles são considerados, fissionais, porque eles possuem a capacidade, de sustentar essa reação em cadeia, liberando grande quantidade de energia, e nêutrons adicionais, mas, outros materiais, também, podem ser considerados, fissionais, dependendo, justamente, das suas propriedades nucleares, e, e se são capazes, justamente, de suportar, uma reação de fissão, e vale ressaltar, também, eu separei aqui, também, o seguinte, a fissão nuclear, deve ser controlada, cuidadosamente, em usinas nucleares, para gerar energia, de forma segura, e controlada, enquanto, a fissão em armas nucleares, ela é realizada, o que? de forma não controlada, para causar, justamente, uma explosão devastadora, daí, nós já podemos, o que? Perceber, algo muito suspeitoso, que está por trás, de toda essa narrativa, parece até que, a própria tecnologia, de, de fissão nuclear, é uma área, é, é, importante, de pesquisa, e, e regulação, para garantir, a segurança, do seu uso pacífico, e prevenir o uso indevido, para fins bélicos, e isso é o que dizem, justamente, como eu diria, no, no objetivo, de aumentar, o que? o poder da, da propaganda militar, e amedrontar, o que? mais e mais, as pessoas, eu vou tentar explicar aqui, de uma forma bem simples, aqui, bem rápido, é, o que significa, oficionável, de uma forma bem simples aqui, né, eu não sou profissional, né, no assunto, né, nós somos aqui, pesquisadores, né, e eu acredito que, plenamente, que qualquer pessoa, estudando, pesquisando, de uma forma, é, é, honesta, pode entender isso, mas basta o que? Usarmos a lógica, qualquer pessoa, pode entender tranquilamente, e perceber que essa, questão de, bomba nuclear não passa, de, ficção científica, fantasia, filosofia, demonstração de força, e poder da, da propaganda, justamente, para amedrontar, as pessoas, isso, isso, infelizmente, virou, pessoal, um grande negócio, e o, o próprio fanatismo, pela bomba, é tamanho, que existem até cursos, sobre isso, vocês já ouviram falar nisso? Tem canais, eu não estou criticando nenhum canal, mas estou falando do poder da propaganda, né, o que isso influencia, existem até cursos, para as pessoas aprenderem, o que é, o que é, ameaça nuclear, vendem notícias, né, vendem filmes, estamos falando aqui, vários filmes, revistas, notícias, as pessoas, quando você fala da farsa da bomba, não precisa nem você falar que a bomba é falsa, basta você questionar, quando você questiona isso, as pessoas, elas mudam até a fisionomia, quando você diz algo que vai contra essa ideia, né, da bomba, é igual o heliocentrismo, né, quando você fala, né, da realidade, né, do mundo, né, real que nós vivemos, né, ausência de curvatura e outras coisas, a pessoa, a pessoa levanta um ódio para você terrível, você diz algo que vá contra essa ideia de bomba nuclear, como eles dizem, as pessoas ficam com ódio, perceba que a grande massa, infelizmente, tem sede dessas coisas, você vê que a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas buscam intensamente por alguma briga, né, alguma treta, alguma má notícia, alguma guerra, algum conflito, né, parece que é sede de sangue, né, de ver a desgraça das pessoas, poderia dar vários exemplos, e o conhecimento sobre esses materiais, é algo muito, é, como sendo algo muito especializado, utilizado de forma responsável, para o bem da sociedade, isso tudo entra na questão nuclear, da demonstração de força, isso é óbvio, e até da própria, é, falsa ciência está, está incluído, se a gente analisar, helicentrismo, bomba e outros assuntos, todos eles se conectam, tudo faz parte do mesmo pacote, quando diz assim, que apenas alguns grupos especiais, e seletos, né, pessoas que têm determinado conhecimento, têm controle deste negócio, a gente já pode desconfiar, só para vocês terem uma ideia, pessoal, como eu falei da questão da fabricação da bomba, quando a gente pesquisa isso, é, para fabricar, para fabricar uma bomba nuclear, é necessário enriquecer o urânio, aumentando a proporção dele, e isso pode ser feito, através de um processo chamado, de enriquecimento isotópico, que pode ser realizado, por meio de várias técnicas, que eles dizem que usam, como a própria centrifugação, a difusão gasosa, e o enriquecimento, é, do urânio, ele é, ele é concentrado, em quantidade suficiente, para sustentar a reação nuclear, em cadeia, né, numa cadeia necessária, para uma suposta, explosão nuclear, preste atenção no que eu vou falar agora, o tempo necessário, isso aqui já elimina tudo, assim, no ponto de vista, o tempo necessário, para enriquecer o urânio, depende, da quantidade de urânio, a ser enriquecida, e do grau do enriquecimento desejado, o processo, do enriquecimento, é algo muito trabalhoso, pessoal, e pode levar anos e anos, para atingir a quantidade de urânio, como é que os caras apresentam, um monte de ogivas nucleares, né, a quantidade de urânio, enriquecimento, é, parece que é uma coisa, que dá em árvore, né, todo dia você plantou ali, depois de um tempo, você vai lá e coleta o fruto, mesmo existindo, narrativas contrárias, dos que, acreditam na bomba nuclear, né, é, em realidade, pessoal, isso demora muitos anos, tem pessoas que não, que falam que isso pode demorar, semanas e meses, não, mas, em realidade, demora muito tempo, para ser enriquecido, não é algo simples, como menciona aqui, que dá em árvore, igual a um fruto, daí, pela própria lógica, pelos neurônios, né, que cada um tem, pela lógica deste fato, nós já podemos perceber o que, que tem algo muito suspeitoso, muito estranho, como o professor colocou, no início da live, tem muito caroço nesse angú, por isso que é importante, comentar também, lembrar, que a fabricação, o uso de armas nucleares, são proibidos, ou altamente regulamentado, por acordos internacionais, como até o próprio, eles têm o tratado, da, não proliferação, de armas nucleares, e isso me remete até, aquelas desculpas, lembra, da própria suposta, é, volta dos que não foram, a Lua, dos que nunca foram, todo ano, vocês já perceberam que a NASA, ela inventa uma desculpa, para adiar a missão, e enquanto isso, a grande boiada, que está cega, né, hipnotizada, que caminha para o matadeiro, fica entorpecida, hipnotizada, ficam enlouquecidos, na expectativa, de um grande evento, da, da humanidade, deve ter pessoas, até que está torcendo, a guerra lá da Ucrânia, para alguém lançar uma bomba, tanto que fica em evidência, né, pô, filme, é, ameaça, né, nuclear, lançam logo um filme, tudo isso se conecta, isso é muito triste, pessoal, né, é, é melhor a gente levar isso, né, de uma coisa, né, com risada mesmo, porque é muito triste, a gente sabe o que está por trás disso tudo, já percebeu que de tempos em tempo, eles inventam alguma bomba de alta destruição, sem ser nuclear, já perceberam isso? É, e só falta dizer, eles vão chegar ao ponto, de que eles perderam a tecnologia antiga, como eles falaram, lembra, lá da, da ida na lua, aí ficam as ogivas lá, enferrujando, tem até aquela banda Megadeth, né, Pedro, estava até falando com você, né, essa semana, Rust in Peace, lembra o álbum dos caras, né, as ogivas, enferrujando em paz, né, além disso, muitos países, eles possuem, quando a gente analisa isso, salva guardas e mecanismo de controle, para monitorar e garantir que o urânio, enriquecido, ele seja usado apenas para quê? Para fins pacíficos, como a própria geração de energia, né, esquentar a água, produzir energia boa. até hoje, nenhum terrorista malvado, nenhum islâmico do Estado do Islâmico, e usou um artefato nuclear, gente, o Nigéria está cheio de urano, ao lado tem a Nigéria, a Nigéria, quase o mesmo nome de país, o Bocó, agora está exatamente no norte da Nigéria, tá, mas nunca pegaram para fazer artefato, nunca? Nenhum, nem império, nem coisa islâmica, nem apartheid, nunca, ninguém usou, nem aquela arma nuclear tática, porque os Estados Unidos não jogaram a bomba, no Vietnã, lá no... É a Coreia, no Vietnã, o apartheid, nunca, a bomba nuclear tática contra os negros, a questão de Israel ou Palestino, nenhum dos dois também, nunca usou, nunca nenhum terrorista usou uma coisa nuclear, gente, vocês acham que aqui eles não conseguiriam acesso a existir? Gente, tem usina nuclear no Paquistão, tem na Índia, tem usina nuclear em um monte de lugar, tem no Brasil, tem na Rússia, quando acabou a União Soviética, aqui eu tenho que ver no Carvalho, em um monte de lugar, dinheiro rolando, cadê? Ninguém nunca, cadê? O artefato, a bomba nuclear tática, o artefato nuclear tático, se torna uma fantasia, eu não entendo como... Agora, tem uma curiosidade aqui, uma curiosidade, uma curiosidade, é que muita gente... Desculpa, Pedro, pode falar, deu um delay, aí eu pensei que... Ah, tá, não é uma curiosidade. Deu um delay de Dixon, deu um delay de Dixon, Dixon, o Dixon... O Dixon me ligou aqui, é o Dixon. É, é o Dixon. Agora, a gente pode mudar o nome, de delay para Dixon, deu um Dixon aqui. Verdade, deu um Dixon aqui. Ficou bom, ficou legal. Ficou bom. É igual a Dixon. Vale um short, vale um short. Aqui, muita gente vincula a construção, a construção de armas atômicas, com essa fórmula infantil do Einstein. Mas existe uma razão para isso, que eu pesquisando, eu descobri, porque desde o começo, a teoria estava errada, e ela também era muito mal compreendida. E aí, existe uma equação, essa equação é igual a E ao quadrado dividido por R. E isso aí significa o seguinte, que essa energia, né, nessa fórmula aqui, essa energia aqui, né, resumida nessa fórmula, ela acaba como energia cinética. E essa equação é aplicada para a fissão explosiva, tá? Aí, aí um quilo de urânio se converteria em 20 mil toneladas, né, de explosivo. aí isso tem a ver com a energia eletrostática entre duas partículas de carga semelhante, que é o R aqui, que é a distância entre essas cargas. Mas acontece o seguinte, que desde o começo do tal projeto Manhattan, tinha um cara chamado William Lawrence, tá? Que ele era correspondente do New York Times. E ele era um sujeito, né, que ele era conhecido como o fabulista atômico. e ele foi incorporado a esse projeto. E ele escreveu um artigo que foi publicado pelo New York Times, onde ele diz, a manchete é o seguinte, bomba atômica é baseada na teoria de Einstein. E daí surgiu esse negócio, as pessoas vincularem, é igual emissão quadrada com a teoria da bomba atômica. Propaganda. Ficção científica de Pasquim, né, meu? E é isso. A gente tem que explicar aí para o Vitorinho. E para o Alessandro, que já estou faz tempo aqui só para aproveitar o tema, ele pergunta o seguinte, partindo dessa premissa na visão dos amigos, atualmente, qual é o tipo de bomba mais devastadora que temos hoje? Qual é o potencial do seu raio de destruição? Posso dizer e depois, olha só, primeiro, aí eu aproveito e respondo ao Vitor Lima, que talvez ele não viu lives anteriores, e ele diz assim, Nagasaki e Hiroshima desapareceram do marco. Como dizem que é história para boi dormir a bomba? É a mesma resposta, é o seguinte, Hiroshima e Nagasaki, aquilo foi bomba incendiária, bombardeia normal, tapete de bomba de TNT e bomba incendiária, né, que destruíam, destruíram 50 e tantas, 60 cidades no Japão, e também umas tantas cidades na Europa, algumas cidades na Europa, o americano, eu já tive com gente da Áustria, que dizia que a criança se lembrava do tapete de bomba, né, mas a cidade é grande, Viena, a região ficava morrendo de medo, os pais, quando estavam no abrigo, o tapete de bomba destruía tudo, né, dizia, quando o americano bombardeava, quando o inglês bombardeava, era específico em algum lugar, pode ficar tranquilo que o inglês, tudo bem, quando era o americano o tapete de bomba destruía o bairro inteiro, então, Hiroshi Nakazaki foi tapete de bomba, bomba incendiária, tá, tanto que os prédios de alvenaria ficaram no pé, só os prédios de madeira, quase tudo era casa de madeira na época do Japão, que foram queimados e destruídos, lembra que aquelas fotos que você vê, a maioria já é depois que limparam os escombros, tem algumas fotos com os escombros, aí você vê os pedaços das coisas ali, tá, então, talvez ele não tenha visto isso, só para uma explicação geral do que teria sido então a, tem, eu também traduzi um negócio de Hiroshima que fala de Hiroshima revisitado, né, o que teria sido Hiroshima e Nagasaki, tá, bomba hoje, olha, pela coisa oficial, a maior bomba que tem na história até hoje é Tsar Bomba, por isso que eu fiz um vídeo sobre a Tsar Bomba, tá lá no Rumble, o Rumble funciona, né, ainda, né, a Tsar Bomba que é da década de 60, lá de 70, 60 e tantos, até hoje é considerada uma bomba, seria uma bomba de hidrogênio, a bomba de hidrogênio, ela tem como estopim uma bomba atômica nuclear, imagina, imagina, aí ali dentro essa bomba atômica, bomba, né, atômica, ela explode ali, mas tem alguma coisa que controla ela de alguma maneira, uma chapinha de um metal, aí ela faz detonar uma coisa maior que é a bomba de hidrogênio, maior, e da maior das bombas de hidrogênio seria a tal da Tsar Bomba, isso é oficial, não é? E a da Terezinha, isso aí, as guias servem para a história histórica, isso é uma história familiares, pô, muito boa essa frase. Agora, tem também aquelas bombas. Oficialmente, é isso, mas na prática a gente não sabe qual é, será que tem arma de climática? Aí a gente não sabe a extensão das armas climáticas. Eu pesquisei isso aí, sabe, e eu cheguei à conclusão seguinte, existem as bombas isobáricas e tem também as bombas escalares, bombas escalares que são feitas assim, tem a ver com eletromagnetismo, sabia? Parece que existe isso aí, sabe? Parece que existe isso aí. Então é isso aí. Mas também ninguém usa. Mas também ninguém usa, por enquanto. É, justamente. Mas tem uma pesquisa aí que eu fiz que parece que isso foi utilizado alguma vez, né, mas... Eu tenho um vídeo, fiz um vídeo, mas nem lembro mais onde é que está. Diz que usaram uma arma escalar dessa para queimar as pessoas com micro-ondas ali no... Isso, né? entre a China e a Índia, né, que é bom, a Índia, o que é soldado dizem, né? Bom, não é impossível você fazer um micro-ondas assim, uma arma escala. Isso não é impossível. Olha, o HAARP existe, olha, eu também fico avaliando, geoengenharia existe. O quanto que é a potência do HAARP ou de geoengenharia é que a gente fica na dúvida. Que os caras passam com os aviões, passam muito avião, isso aí a gente vê. Quer dizer, geoengenharia existe, mas eu não tenho certeza da potência que eles têm nas coisas. Então, a gente pode ter uma potência média, pode ter uma potência maior, a gente pode dizer que tem uma arma de terremoto, mas na verdade a gente coloca umas bombas que tem ali embaixo ali na Turquia, explode a coisa. Eu não coloco a mão no fogo por essas armas aí. Agora, que geoengenharia existe? Existe. A gente não sabe a extensão, a gente busca saber qual é a extensão. Talvez eles estejam testando coisas, consigam fazer algumas coisas em determinadas condições, mas em outras não. Entendeu? Pode ser. Entendeu? Eu estou aí observando, a gente não sabe ainda. Eu não diria que tudo é Harp, também não diria que nada é Harp. Pode ter outras armas de geoengenharia, outros mecanismos de geoengenharia sem ser exatamente o Harp. Entendeu? Eu também quero saber, embora eu pesquiso, parece que tem, mas a gente tem que ver qual é a extensão. Então, seriam essas aí, seriam as maiores armas. Porque, armas até de laser, meu amigo, em princípio dá para fazer uma arma de laser, mas ninguém nunca usou. A Rússia usa mira laser. Usa mira laser. A arma de laser não, senão estaria usada na Ucrânia agora. Por que a Rússia não ia usar? Para ficar guardando para o futuro? Por que a Rússia não vai usar? Por que os Estados Unidos não usaram no Afeganistão? Então, arma de laser, eu não sei, usa laser no dentro, usa laser para fazer coisa de pertinho, mas não estou falando que não seja impossível fazer um feixe de laser que queme, não estou falando, não sei. Mas até agora não tem, porque se tivesse, tinha usado. Sacou? Porque arma química eles têm e usam. Química, joga lá que você fica assim, já primeiro é que a mulher já tinha. Entendeu? Então, o que dizer, enquanto os caras não usam a arma, eu não sei se tem, não sei para me ter medo, e mesmo quando usar, tem que ver se é verdade mesmo, porque a bomba ator que os caras jogavam duas vezes, não era verdade, não entende? Iram, as chinagas, as coisas miram do mapa, as pessoas vão lá logo, os centros, as cidades grandes, que saíram. Tem outra arma, sabe, chamada Domo de Tesla, sabia? Opa! Domo de Tesla. Pois assim, rapaz, essa deve ser bombástica. Como é que é essa, gente? Como é que é essa? Estou dizendo aqui, um tal de Coronel Wicks descreveu um determinado tipo de arma chamado Domo de Tesla. Aí ele mostra aqui um desenho, desse Domo. Rapaz, aí diz que vamos mostrar para você o que é e como funciona, porque é tão importante ter um deles no campo de batalha hoje. Interessante, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Antes de ontem, eu falei para a gente que é o armamento mais poderoso sobre o qual eu já ouvi falar. Quero ver os detalhes que eu tive com gente que esteve em guerra há cinco anos atrás, oito anos atrás, me falou de coisa eletromagnética deles, é isso que eu descobri, escrevi aqui, diz que eles avançam, continuam, tem a formação lá que eles avançam e disse, olha, não é muito distante, é 20, 25 metros do alcance. Isso os caras de guerra daqui, cada exército francês, é bem avançado. Arma escalar, essa arma escalar? Não, isso é uma coisa de eletromagnética que consegue captar, é o que eles chamam bruiar. Não, isso aí não é uma arma de ataque, é uma arma que faz tudo o que é eletromagnético para de funcionar, o celular para de funcionar, ele dá uma nuvem, a névoa, assim, francesa, o bruiar é como se fosse névoa, ele nevoa. Agora, é 20, 25 metros do alcance só, então eles têm que estar ali naquela distância do soldado, porque tem mina que é ativada por, diz que até o troço de carne do controle remoto pode ativar, entendeu? E aí, aquilo desativa tudo que tem em 20, 25 metros, mas vê como não é muito grande o alcance, 25 metros, agora que tiveram em guerra há 8 anos, entendeu? 10 anos, talvez até menos, entendeu? E vocês podem contar aí, é isso aí, podem mostrar até fotos, olha como é que a gente treinava, entendeu? É isso aqui, tem o tal do cara que fica lá, é isso que diz cuidado de cabeça, incomoda o cara que fica operando, que ele menos desliga isso, uma hora, entendeu? E fica os outros oficiais testando toda hora para ver se o troço está ligado, e eles testam em qualquer coisa, inclusive, eles têm que ver, diz que quando eles vão nos países, às vezes tem crianças jogando com carrinhos, essas coisas agoniam eles, porque aquilo ali mostra que se um carrinho estiver funcionando, quer dizer que o troço não está ligado, porque o soldado desliga, entendeu? agora o que me impressionou é o baixo alcance, de 25 metros, não é uma coisa assim, ah, o cara acaba com tudo que dá num raio de, sei lá, de 2 quilômetros, 10 quilômetros, entendeu? Não, entendeu? Então, a gente não sabe, agora arma laser, mesmo, sai assim, até hoje, porque sejam muito, cara, sejam muito, o que eu vou dizer que tem? Tem uns aviões aí que eles mostram que parecem que estão lançando laser e queimando floresta, não sei se é montagem aqui, alguém já viu isso? Eu coloco a minha, não acho impossível, mas também, eu coloco a minha mão no fio, pode ser possível, já fazer incêndio, mas, por que que ninguém usa isso na guerra mesmo? Não sei, por que que já é que eu vou usar isso contra a gente palestina? Eu acho que é bastante para fazer mais vídeos fake, na verdade, porque tem agora, cada coisa que a gente vê aí, e olha, impressionante, impressionante a qualidade, e assim, você não consegue dizer se é ou se não é, a não ser que apareça um original e alguém falando a respeito, apontando, um canal que fez uma edição, mas, tipo, cada dia que passa vai ficar mais fácil manipular através da imagem, cada dia mais, as tecnologias, até para fazer filmes, assim, está um negócio absurdo, eles criam praticamente um cenário gigantesco, um monte de projeções que dá a sensação, até para o ator, de que ele está exatamente ali naquele lugar, entendeu? Tipo, um negócio maluco, então, estamos aí numa uma época que podemos estar realmente à beira de um últimos momentos da história dessa terra no sentido apocalíptico, né? Eu digo, não daquele apocalipse que a gente vê nos filmes, mas falando assim biblicamente, ou não, a gente está perto, talvez, de um novo início de pensamento aonde vai se avançar e uma hora a verdade vai vir à tona porque tecnologicamente estamos evoluindo e você sabe, né? O grande, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, até quero saber se vocês concordam comigo, nós estamos morando num local aonde o dinheiro é que traz a voz que alcança multidões. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue comprar e manipular algum pedaço da fatia do bolo. Se você é trilhardário, como algumas famílias são na da elite e tudo mais, você nem sabe porque que trabalha para você de tanta gente que tem espalhada pelo mundo que você já comprou a empresa, já comprou o terreno, já comprou o pedaço de terra. Vocês vejam o que o Bill Portão lá, olha o Victor Nima está aí, gente, eu não estou falando que o laser não é usado, eu estou falando que eu não vi arma de laser até hoje, não é mira laser não, não é mira laser que eu estou falando não, arma de laser, eu não estou falando que é impossível, mas eu não vi, você viu alguém falar na Ucrânia isso? Eu só vi no Star Wars, no filme do Star Wars a gente vê isso não, cara, estou na França, você quer que os caras vão para o Afeganistão mesmo, sacou? ninguém fala de arma laser, ninguém, cara, então se ninguém nunca usa, se ela existe e ela não é usada, o que vale uma arma que existe usada? Então eu não estou falando que não é impossível, até hoje eu não vi, ninguém falou disso, nem na Ucrânia, nem na Iugoslávia, nem na Líbia, entendeu? Então você tem que dar a medida do que ele está falando, não estou falando que não seria impossível, mas até hoje não tem, não tem, entendeu? Eu conheço gente aqui, eu bato papo com os caras que eram do exército, os caras se amarram, eles se amarram nessas coisas, eu pergunto, por que vocês vão para esse negócio? Porque a gente curte isso aí, a gente fica fissurado para ir para o campo de batalha, eu acho impressionante, mas muitos fazem isso durante cinco anos, dez no março, depois pá, os caras já tiveram aquela fissura, tá bom, tá? Eles ficam fissurados por isso, os caras que vão ter papo a guerra, eu mato, numa guerra, eu mato ou morro, eu corro para o mato, eu fujo para o morro, é a adrenalina. João, você deve conhecer muita gente da legião estrangeira aí, né? Claro, isso que eu estou falando um monte, mas eu estive com eles ontem, ontem, eu estive com gente que era estrangeira, semana passada tinha várias, a gente tomando, bebendo, várias que eram da legião estrangeira, os caras que me falavam isso aí, entendeu? Os caras que me falavam isso, mas toda hora você conhece alguém de vários níveis do exército daqui, entendeu? O que foi do exército, entendeu? Quem fala de arma, laser, ninguém fala de, entendeu? Fala disso, então, se estão fazendo ali, mas tudo em fase de teste que ninguém nunca usou, ué, eles dizem, a gente é preparado para GH, para coisas eletromagnéticas, mas olha, até hoje ninguém usou nada de coisa, não quer nada, entendeu? Então, isso que eu estou falando, a realidade é a maior prova da coisa, entendeu? A maior prova da coisa, ninguém usou. agora, aqui é possível o futuro, talvez seja uma, beleza, mas até hoje nós temos. Só para concluir o que eu estava falando, o que acontece? Quando você tem um poder aquisitivo extremamente alto, e é um negócio absurdamente alto, que uma pessoa rica não tem condição de conceber nem a ideia, por mais rica que ela seja, nós estamos falando de pessoas que controlam nações, que controlam fatias do mercado, da mídia, e outra, esses que são os nomes mais conhecidos das redes sociais e tudo mais, eles podem, hoje, na verdade, são pequenos peões, inclusive, na mão desses que estão por trás de tudo, porque, se você pegar, por exemplo, a Microsoft, ela é dona hoje de mais 200, 300, 400 outras empresas, se você pegar a Coca-Cola, ela é dona de mais 200, 300, 400 outros tipos de produto, tem pessoas que tomam produto da Coca-Cola e nem sabe que foi ela que produziu, então, o controle é muito grande, então, o que acontece? Se a gente não consegue entender onde que está o cerne aí da questão, que o poder é gerado através de quanto que você tem no seu bolso, para você justamente até atingir as mídias de forma efetiva, a gente vai fazer o que? Vai ver o que a gente consegue ver que é o que eles fizeram ao longo do tempo, dividiu tudo, deixou cada um no seu mundinho, no seu entendimento ali, fechou ali a galera dentro de uma bolha e cada um ainda escolheu dentro da bolha uma outra bolinha para poder ficar, e aí você tem as centenas de religiões, de denominações dentro das religiões, nasce uma religião e depois nascem segmentos dessa religião, vai se ramificando igual o protestantismo, depois virou o adventismo, virou o pentecostalismo, o batista, aí o batista virou o tradicional e o renovado, entende? Meu, vai abrindo um leque, vai abrindo um negócio assim, e cada um está preso na sua percepção, e aí o que acontece? Ele tem certeza, bate ali o martelo em cima de tudo que ele fala, e o outro não quer nem saber o que a pessoa tem para falar, está errado e muitos ainda falam e indo para o inferno, ainda jogando e indo lá para o lago de fogo e tudo mais. Deixa eu te contar a história. Eu conheço um cara que ele, na época que a gente fazia segundo grau, o cara ele criou uma religião, mas só assim, sabe, de brincadeira, aí ele criou mesmo estatutos, dogmas, e aí, rapaz, ele virou para mim e falou assim, rapaz, quando eu consegui o primeiro seguidor, que era o cara meio pirado, eu deixei o negócio de lado, entendeu, eu não queria mexer com o meio, o cara conseguiu um seguidor, meu, caramba, sério, ele fez, foi tipo um experimento, assim, uma coisa jocosa, uma brincadeira, uma pilha aérea, cara, eu rio disso demais, quando eu li, doideira, o cara cria qualquer coisa, religião, imagina esse cientificismo, o povo, os caras sabem disso, como funciona a mente humana, eles criam lá, né, esse dogma, eles, né, criaram lá o Carl Sagan, o Oppenheimer, o Einstein, figurinhas, né, para serem heróis, ou os santos deles, né, e o povo vai seguindo, meu, desse jeito. E o cientista já mostra a língua para a galera, né, mas já... Isso, ainda tem essa, né? Olha, eu vou ter aqui uma coisa que eu ia esquisar o negócio, primeiro, olha, eu não sei do detalhe da arma laser, tá, que está ainda falando sobre isso, se tem arma que funciona, pode ser que venha a desenvolver, entendeu, só estou falando que laser tem, tá, mas ainda não está que nem em ficção científica, não, porque os caras que vão pegar falam de bala, de tiro, diz no site da DHL que tem arma laser, porque eu estava dizendo, é arma de mil, é mesmo? se usa mesmo nos combates mesmo, é mesmo? Pode ser que tenha inventado agora e que agora seja prático se usar, porque vai avançando, entendeu? Mas até hoje eu não vi falar, eu não vi esses caras falarem assim, pô, tinha uma arma laser, mas eu estou me levantando o direito, até hoje não, pode ser involuntário falando que é impossível, tá? E outra coisa, eu acho que é um pouco de cortina de fumaça as armas bélicas, porque o principal guerra deles é contra as populações, então são as armas utilizadas contra as populações, que é envenenamento, primeiro é colocar o hipnotismo ali, isso é sério, tá? Psyops, arma, tá? Depois, é envenenamento, geoengenharia, se eles estão nessa onda aí, tem a ver com envenenamento também, isso eles colocam energia deles, é possível que coloque uma coisa para fazer incêndio, isso aí é totalmente viável. Não, corrigindo aí. Olha aí, corrigindo, não tem arma laser para ver, tem arma com alvo laser, é exato, alvo laser já tem um bom, tem, agora o laser mesmo, para matar, até hoje. Quer dizer, se não é operacional, se não é operacional, então ela ainda não serve, né? Se está em protótipo, protótipo, aí tem um monte de guerra e ninguém usa ela, é porque então ela não serve ainda, né? Então, a gente vê os desenhos, os caras fazem desenhos de um troço laser saindo ali, mas eu ainda não vi, eu não vi um avião que está seguindo o outro, agora é com laser, não é um drone, um míssel que sai assim, isso não, e o que tem aí é drone, o que tem aí, isso é novidade da guerra nos últimos anos, é muito drone, que devem ser cada vez mais rápidos, só não conseguem destruir nada, nem na Ucrânia, nem na Rússia direito, ficar aquele lenga-lenga ali, né? Isso aí ninguém consegue usar nada. E é o seguinte, para mim, a guerra principal é contra as populações, então, pode ter coisa para incendiar, floresta, para causar coisa, dar isso aí pode, pode ser jato de fogo, que lança a chama, já tem há muito tempo, acho que desde a tenda, ali há uma hora que tem, na segunda tenda, pode ser que inventem um laser para esquentar o lugar que já está muito quente, aí você vai, joga ali, porque até um espelho, você consegue às vezes fazer um incêndio, ou isso você tem um espelho, né? Então, isso aí não é impossível, não. O mais importante para eles é dominar as populações, não é vencer o inimigo, que inimigo? Porque nos Estados Unidos, não soube, acho que nunca saíram no pau para valer. Com o muro terrível. Exato, então, agora contra a população, isso, onda eletromagnética, nessas coisas aí, todos fazendo mal a gente, fazendo o que a gente quer. E são amigos no espaço, hein? Ninguém briga nem no espaço, nem na Antártida, ninguém briga. Eu posso fazer um comentário, assim, até como o que o João até falou, o Pedro também, da bomba, até o comentário aqui do colega, na pergunta que ele fez, a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki, justamente essa é a primeira pergunta, pô, se a bomba não existe, como é que aconteceu isso? A gente viu aqui a colocação e a resposta do João aí, bem preciso. Eu queria fazer um comentário em cima disso. A bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki, quando a gente vai analisar, pesquisar sobre isso, durante a Segunda Guerra Mundial, e as bombas nucleares atuais, também conhecidas como armas nucleares modernas, tem algumas diferenças muito significativas, em termos até de design, potência, tecnologia e capacidade, segundo a narrativa. Lembrando que no Hiroshima e Nagasaki, isso é óbvio, foram usadas bombas de TNT, foram usadas, eles usaram lá, bombas incendiárias, na Palme, foi um grande teatro montado lá, um grande circo dos horrores, armado lá, pela própria elite, envolvendo, nós já sabemos, sacrifícios humanos, até de inocentes, nós sabemos disso. As bombas de Napalm, por exemplo, são dispositivos explosivos, que contém, uma mistura gelatinosa, de combustíveis líquidos, geralmente, essa bomba, ela é constituída por gasolina, e agentes espessantes, como o próprio poliestireno, estireno, polifá, dá até complicado pronunciar, esses nomes, essa mistura, quando ela é detonada, ela adere a superfícies, e causa o que? Grandes incêndios, extremamente, incêndios extremamente intensos, e de difícil controle. Já as bombas de Napalm, elas foram amplamente utilizadas, em conflitos armados, notadamente, na própria Segunda Guerra Mundial, os exemplos que a gente está dando, e a mais famosa, a mais famosamente, no caso, a utilização, foi durante a própria Guerra do Vietnã, já ouviram falar nisso, elas foram empregadas, como armas incendiárias, e antipessoais, no Vietnã, com o objetivo, de causar, danos devastadores, tanto, a estruturas, como a seres humanos, e quando lançadas, essas bombas incendiárias, elas liberam, uma nuvem de gel de Napalm, espalha e adere, como eu mencionei, e cria, esses incêndios, generalizados, de difícil controle. E o uso dessas, dessas bombas, foi altamente controverso, até, quando a gente pesquisa, sobre isso, devido que, a sua natureza, extremamente destrutiva, e ao sofrimento humano, que elas causam. E além disso, a utilização do Napalm, em áreas até, densamente povoadas, que na realidade, os principais alvos, são pessoas, para poder controlar, levantou até questões, sobre a própria ética, do seu uso em conflitos, e como até, resultou até, em convenções internacionais, que eles, que desenvolveram, para poder, limitar, até proibir o uso, desses tipos de armas, incendiárias, especialmente, nas áreas, habitadas por, por civis. E em virtude, das implicações morais, até, humanitárias, usando essas bombas, de Napalm, é, isso está até agora, sujeito a restrições, e proibições, em, em várias convenções, internacionais, de direito humanitário, e as próprias leis, de guerra. Existe hoje, a também chamada de bomba, é, os irmãos comentaram, aí, de alguns tipos, já ouviram falar, na bomba termobárica, ela é também conhecida, com uma bomba de vácuo, melhorada, tem uma sigla em inglês, que é, TVP, né, na sigla em inglês, é Thermobaric Vacuum, é um tipo de, de arma explosiva, que eles, é, utiliza uma combinação, do oxigênio e do ar, e de um material combustível, é, isso, para, gerar uma onda de choque, altamente destrutiva, e uma explosão, de grande intensidade, essa categoria de bomba, é considerada, até uma, uma evolução, das bombas convencionais, como, a, as próprias, bombas de, no caso, de fragmentação, e as bombas de, de, de Napalm, eles dizem, o que, qual é a narrativa do sistema, eles dizem que a bomba termobárica, ela é particularmente eficaz, contra, é, dentro da estratégia de guerra, contra estruturas fortificadas, bunkers, túneis e áreas, densamente, até, povoadas, ela também pode ser utilizada, para, neutralizar, o pessoal inimigo, quando eles estão, em locais confinados, é como, por exemplo, é, cavernas, e, e edifícios, e assim como, a, como outras armas, altamente destrutiva, o uso dessas bombas termobáricas, é até motivo também, de muita controvérsia, e até sujeito, né, até sujeito isso, a restrições, em conflitos armados, de acordo com o próprio direito, internacional, humanitário, então, segundo eles, também, dentro dessa própria narrativa, as bombas nucleares, é, modernas, elas são projetadas, com sistemas de orientação, mais avançados, olha a história que eles contam, permitindo o que, maior precisão, que na entrega, né, quando vai lançar, e a própria capacidade, de escolher ali, alvos específicos, isso possibilita, até que, as armas nucleares, nucleares atuais, sejam utilizadas, em cenários, até mais, diversificados, incluída, a própria capacidade, de atacar, as próprias instalações militares, infraestruturas críticas, até mesmo, alvos, em áreas urbanas, com maior controle, sobre os efeitos colaterais, então, pessoal, é muito importante, lembrar, que a, a demonstração, de força, o poder, da propaganda, da elite, né, que eles fazem, né, isso tudo faz parte, da estratégia, do controle da humanidade, através do medo, usando as, as armas nucleares, eles divulgam, uma propaganda violentíssima, né, uma propaganda científica, até, com, uma narrativa, muito forte, com argumentos, persuasórios, até, fazendo uma lavagem, né, dizendo que, as bombas nucleares, representam, uma, ameaça, a humanidade, ao meio, ao meio ambiente, independentemente, o que, da sua potência, do seu, do seu design, o homem, justamente, querendo o que, dizer, né, até que o professor, colocou bem, a questão apocalíptica, o homem, querendo dizer, que tem a capacidade, de destruir o mundo, a terra, que Deus criou, e que ele mesmo, o próprio eterno, o próprio criador, ele já destinou, esse lugar aqui, onde a gente vive, esse plano aqui, ele, ele, ele já, destinou, isso aqui, para destruição, pelo fogo, mas não é o fogo nuclear, é pelo fogo divino, é pelo plasma, e não por bombas nucleares, que não passam de, de, de fantasia, é só historinha, as pessoas, sem entender, esse plano de fundo, que estamos inseridos, no grande teatro, né, que nós vivemos, acreditam, que a, a proliferação, e o uso dessas armas, são questões sérias, que, preocupam a comunidade, internacional, e a própria busca, pelo desarmamento nuclear, continua sendo o que, uma, prioridade, para a paz, e a segurança, das nações, até isso, é feito de forma estratégica, como o João comentou bem, o Pedro, imagina, um grupo terrorista, pegando isso aí, são coisas básicas, é só a gente usar, são perguntas básicas, imagina, o que, o que, o que, que já teria acontecido, não acha que, que eles já teriam lançado, uma bomba, um nos outros, as nações, que dizem ter bombas atômicas, seria a coisa mais fácil, é, os psicopatas, a quantidade de hackers, que nós temos, pessoas que conhecem, a invasão de sistema, não estariam, mesmo eu tenho um cyber security, bem avançado, hoje em dia, mas os caras conseguem invadir, os sistemas, isso é tudo interligado, então não passa de poder, da propaganda, para controle da, da população. É isso aí, cara, também acho que é, isso é o que eu acho, pelo medo, às vezes, pelo medo, mas é mais pelo medo, que pela pancada, não é, é mais pelo medo, pela angústia, do que pela pancada, o medo é todo dia, a guerra, a guerra, a repressão policial, de reta, de vez em quando, mas a grande coisa deles, é o medo, quer dizer, a gente tem, é claro, senão teriam já usado, agora, arma química tem, tem, porque é verdadeira, lembrando que é isso, eles nunca saíram no copo, esses caras, nunca, 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 agora, a população está sempre se ferrando, então, a guerra, como tem o nome de um livro aqui, mataram quem fez a mulher, a mulher que escreveu uma francesa, a guerra secreta, secreta contra os povos, olha o título dele, que fala de engenharia, a guerra secreta contra os povos, mas a engenharia é uma das coisas, contra os povos, contra os povos, é, contra os povos, povos, plural, muito boa, a guerra secreta contra os povos, é uma francesa, Clérsia de Hacker, posso até escrever, muita gente aqui conhece, ela fala, eu tenho o PDF dela agora, em francês, sabe, um dia eu pego, e dou uma traduzida mesmo assim, mais ou menos, porque é em francês, e muita gente conhece, e ela foi, quando fala de Kenny Trayles, ela era a primeira, ela era uma cientista, ela ficou conhecida, na última época, em dia, daqui a pouco, sumiu, deram um sumiço nela, entendeu, ela é a referência, quando fala de Kenny Trayles, na formação francês, olha, para quem, então, tem a coisa da, da coisa nuclear, que a gente tem, assim, imagens de Hiroshima, até ali, aqueles dois, que eu estava mostrando, antes, era a duplazinha, o Oppenheimer, com o general Grover, o malvadão, com o gênio, e eles juntinhos ali, aquela foto, que eu estava mostrando, também tem algumas cenas, assim, que a gente pode passar, sem som, não tem som, de Hiroshima, as pessoas andando em Hiroshima, se quiser explicar, mas, isso aí, a gente também já mostrou, outras coisas, se tiver muito longo, pelo menos, eu acho que a gente conseguiu, dar uma boa ideia aí, de Negócio Operrano, acho que eu vou fazer uma live, no meu canal, e gostaria, depois de ir no canal, escatológico, testemunha do dia, vamos bater um papo aí, fazer um papo, isso aí, que legal, tem muito para falar, porque a gente pega um detalhe, uma área, um aspecto, fala daquele aspecto, pega outro aspecto, vamos falar aqui, Hiroshima, Nagazaka, agora vamos falar, agora vamos falar, do terreno, do crise de Cuba, eu estou aí para fazer, certas coisas sobre Cuba, eu já estive em Cuba, quando eu tinha 18 anos, e eu vi aquilo ali, aquilo ali é muito de circo, entendeu, é muito a base de medo, e de circo ali, então, tem coisas que tem a ver, que eu estou a fim de mostrar aí no canal, mais detalhes, dessa grande armação cubana, que tem um escritor cubano, que eu quero até trazer ele, uma live, ele denuncia todas essas coisas, está inisílio, denuncia todas essas coisas aí, e eu tenho falado disso também no meu canal, e quero ver se uma hora eu vou aí, com vocês, fiquei muito contente de encontrar outras pessoas aí, que estão nessa busca, aí também, tentando entender as coisas, e sabe o que é legal, olha só, público, vocês notaram isso, quando a gente saca, o nível de mentirada deles, a gente não fica deprê não, a gente fica contra o humor, você vê que aqui a gente riu bastante, na live toda, o astrófico é até bom, porque você fala, gente, olha, abandona todas aquelas coisas, se despoja de tudo, porque é uma mentirada só, o circo, a gente tem que ir nesse circo, e tentar se virar, e informar as pessoas, mas vai se esquivando. Você tem que falar assim, tem que falar assim, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim, a boa é que a arma atômica, a arma atômica não existe, e a ruim é que você foi enganado, pô, exatamente, certo? Exato, muito boa, isso aí, né, então, quer dizer, a gente se vê como o astral, isso foi uma live baixo astral, não, a gente está falando de bomba, que diabo, não foi uma live baixo astral, todo mundo está com um sorriso aqui, olha aí, porque quando a gente saca, eu já conheci outros caras que sacam as coisas na Espanha, os caras tem um astral, porque os caras ficam, amigo, os caras a gente já sacou, que é muita enganação, então a gente vai rindo e se esquivando, e fazendo amizades, e abrindo a cabeça, pessoas trazendo informações, altas tal, no final das contas, não é? Que legal isso, então, pô, fiquei satisfeito com a burra, vamos fazer outras sobre isso aí. O D'Artagnan, o D'Artagnan, aqui, rapaz, ele veio para enriquecer a nossa live. Muito bacana, a nossa live também, porque a gente tem um contratempo que ajudou, na verdade, porque aí, o João de Ataí estava com um show também, na sexta-feira passada. Ele é músico? Você é músico, eu sou músico, eu canto música brasileira, toco violão, canto aqui, música brasileira, e música espanha também. Pessoal, ontem eu estava tocando. Eu tenho um canal de Bocha Amador. O Pedro está com o Bocha, é legal. Você não vai gostar, não, porque é amador mesmo, o negócio é... É para chorar mesmo. Faz muito show, olha só, o show, você sabe que a legião estrangeira, claro, a sede está em Paris, mas as tropas, elas estão aqui, no sul da França, porque elas agem, é na África e na Ásia, tá? Então, está tudo aqui, está aqui, eles ficam estacionados aqui, em Nile, só atuam fora, né? Na França, não, né? Só atuam fora. O banho, o banho é aqui pertinho, o banho é menos de 30 quilômetros, do que o arquivo, é ali onde fica o grosso, toda hora você esbarra em gente que é, que foi da legião, entendeu? E que vai contando as coisas, também tem os caçadores alpinos, Chassé-Rotin, que é um outro corpo regular, do exército francês de elite, né? Eles não são só para os alpes, não, de montanha. Bom, também, como eles estão sempre aqui nos alpes, que é aqui perto, você esbarra, você conhece, aí você está tomando uma coisa, o cara conta umas coisas, treinamento, time na África, time não sei o que, os caras encontram, entendeu? E é interessante que a gente tem, né? Eu que não tenho nada a ver com isso, a ficar precisando de histórias, né? E só uma coisa, os caras do exército, eles são jovens, ganham bem, né? Quem é da legião, e muitas vezes eles saem, tem um dia, dois dias só de folga, e os caras querem curtir, quem é brasileiro, vai para o show brasileiro, conversa com outra pessoa de show brasileiro, mas um, entendeu? Então, se pervenciar um pouco, claro, tem coisa que eles não podem falar, porque eles seguem, mas tem coisa que pode, não é desconto, entendeu? E muita gente conta as histórias que estavam de dez anos atrás, cinco anos atrás, e você fica sabendo de um monte de coisa, entendeu? E por isso eu fiz... E, João, é curiosidade, eu sei como músico aí, como é que entrou nessa vibe aí da conspiração, hein? Cara, é porque eu pensei na música, eu vim fazer a faculdade de música aqui, e depois fiz a faculdade de antropologia, depois fui para dentro da antropologia, né? Aí fiz o mestrado de antropologia, o etnografismo, antropologia, mas a minha família já era ligada à política, a política desgança, eu fui pioneiro, em 1980, em 1980, cara, 81, pioneiro, vê se pode, pioneiro é juventude comunista, juventude é para quem está na universidade, antes de você ser pioneiro, entendeu? Nos grupos comunistas, eu era assim, depois eu abandonei, porque hoje eu sou o maior crítico disso aí, porque eu conheço por dentro, entendeu? Por isso que eu tive, então eu já era, eu me lembro quando teve o negócio de Cherubi, quer dizer, eu já tinha 70 anos que eu morei na França, quando eu tinha 10, 11 anos, morei, depois que eu voltei, sempre fui metido no negócio de política, assim, de saber, de estar com isso, mas a coisa é a arte, entendeu? É poesia, é música, sempre fui música, mas dentro da topologia eu também estudo coisas ligadas à música, também, tá? É coisa dos povos, ligado também à escravidão, estrada da escravidão, música, mas também coisas ligadas à música popular. Mas eu sempre fui interessado em política, e fui abandonando, eu venho de uma esquerda, que foi ficando esquerda crítica, esquerda crítica, nacionalismo, eu sempre fui um crítico do estalinismo, aí eu comecei a sacar as narrativas, eu via narrativas da esquerda, também, depois, fui vendo várias narrativas, e aí fui aprofundando disso no confiamento, que muita gente aqui, aqui na França, sacou muita coisa no confiamento, e muita gente consciente, sacou muita gente, e aí eu comecei a desconfiar de um monte de coisa, algumas coisas, aí eu comecei, hoje eu sou um grande crítico da esquerda, então, assim que eu fui indo para esses lados, aprofundando, quando eu fui para a antropologia, é um sentido de conhecer a sociedade humana, os mecanismos, a dinâmica da sociedade humana, a antropologia, mas a partir disso, você vai vendo as narrativas, você confronta, na antropologia, você confronta a narrativa, com o que você vê, na pesquisa de calma, narrativa, pesquisa de calma, literatura, narrativa, pesquisa de calma, narrativa que os caras falam sobre eles mesmos, eles falam uma coisa, não se observa a outra, você tem que ir cruzando, para entender, ué, entra a mesma coisa, eu comecei a aplicar essa mesma coisa, na geopolítica, e aí a gente vai entrando nessas coisas aí, vai pesquisando, vai se aprofundando, cada vez, toda hora cai um véu, esse véu da bomba caiu tem um ano, tem um ano, um ano, tudo aí, entendeu, você já tinha sacado muito antes, ou, esse do canal de fató, já tinha, tudo isso aqui é um ano, eu coloquei, eu coloquei um vídeo sobre isso, ah, tem poucos meses, tem poucos meses, cinco, seis meses, agora, eu sempre achei estranho, que ir ao Shinagazaki, todo mundo podia viajar, passear, visitar, isso sempre achei estranho, turismo, turismo, a cidade existe lá, e tem um filme francês, Hiroshima Monamu, que foi feito na década de 50 lá, 50, ele é em preto e branco, tá, e aí, é bonito, é uma peça de teatro, a Marguerite e o Senar, que viram um filme feminino, é um casal, uma francesa, que quer ver o que sobra, o Japão depois da guerra, na paz, e aí, elas encontram um japonês bonitão, eles têm um caso, é tudo passado, quase passado no hotel, no quarto de hotel, mas tem um caso, e dali eles falam sobre a questão da borbatona, e eles olham dali, mas tá tudo normal em Hiroshima, tudo normal, eles só estão falando em alemã, então, quer dizer, já na década de 50, já visitando lá, parece que durante 10 anos, ninguém podia ir no Japão, não dava pra visitar o Japão, depois, ficou normal, e você vê, tem filme francês, vai cadê a radiação, filmado lá mesmo, então, tem a narrativa daqueles ser molhados, aquela música, a rosa de Hiroshima, a letra do Vinícius, mas gente, sabe o que é? A gente acreditava nisso, cara, ele era ludibriado, a gente também era, até doutor, eu também ia falar de bomba tona, também, é uma quantidade de ludibriação, que é tão grande, que a gente tem que entender, eu não tinha, dentro do que era antes, eu também ficava assim, pô, uma flor, muito, não é, cara? me permitam, tem uma questão da, se falaram, a gente falou aqui muito de Hiroshima e Nagasaki, agora vamos questionar, até uma pergunta, até para a gente poder comparar, os fatos, o Césio 137 também, que muita gente fala, vamos comparar isso com o acidente, com a suposta de bomba de Hiroshima e Nagasaki, o acidente do Césio, ele aconteceu, a gente sabe, no Brasil, foi em 1987, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, na época, fizeram até filme, fizeram até filme, parece que um aparelho de, é de radioterapia, estava abandonado, desmontado no local, de uma forma inadequada, de uma clínica lá, que estava abandonada, e o Césio 137, sabemos que é um material radioativo, e é perigoso, a gente não está falando aqui, que energia nuclear, material radioativo, tem os seus perigos sim, só que é controlado, a gente já conseguiu explanar bem isso, e esse material, ele foi liberado acidentalmente, o que? No meio ambiente, e o Césio 137, quando a gente pesquisa, o material, ele é tóxico, emite a radiação ionizante, no caso, existe a radiação não ionizante, e a radiação ionizante, a nuclear, no caso, é ionizante, e ela causa danos à saúde, e o acidente, ele resultou numa, pesadelo de Goiânia, pesadelo de Goiânia, isso aí, uma exposição radioativa, 1990, o filme, o filme é de 1990, 1990, então, isso aí resultou, numa exposição radioativa, para várias pessoas, levando aí, algumas doenças, e até mortes, o evento, ele é considerado, o acidente radiológico, de maior intensidade, no Brasil, desde o acidente que aconteceu, foram tomadas várias medidas, para controlar a situação, e mitigar os danos, a área contaminada, para vocês terem uma ideia, ela foi isolada, e medidas de descontaminação, foram implementadas, naquele lugar, o material radioativo, eles recolheram, colocaram lá, de forma segura, mas, quanto às vítimas, algumas pessoas, foram expostas, nessa radiação, ficaram com muitos problemas, de saúde, imediatos, e até a longo prazo, até queimaduras, e outras coisas, doenças agudas, provocadas pela radiação, e até alguns casos, ali de câncer, e as autoridades, elas também realizaram, um programa, de acompanhamento médico, para essas próprias, vítimas, e ao longo dos anos, essa área contaminada, ela só, depois de muito tempo, ela foi monitorada, essa área contaminada, eles continuaram monitorando, e os esforços, para a descontaminação, continuaram, no entanto, é importante notar, que o César 137, tem uma meia vida, relativamente até longa, o que significa, que ainda representa, o que? Um risco significativo, que por muitos anos, o local do acidente, ele continua, até sendo monitorado, pelas autoridades, mas é uma área restrita, é uma área restrita, isso aí, é bem restrita, não é o bairro inteiro, não é o bairro inteiro, mas a gente for colocar, para comparar, isso com Hiroshima e Nagasaki, não era para nem ter a cerimônia, lá de, o filme aí, que o João colocou aí, lá da década de 50, impossível, tinha que ser um local desabitado, até hoje, a proporção lá, de Goiânia, é muito pequena, entendeu? Então, a narrativa é muito forte, boa, em cima disso. Olha, não tem som não, só para a gente falar isso, e ver essas fotos de Hiroshima, essas imagens de Hiroshima, está aqui, está aqui, só compartilhar, isso aí, olha só, cadê o flash que destruiu, o flash de alvenaria, está aí, cadê? Isso aí, está vendo, é esse, isso aí, só entorta, está vendo, aqui de alvenaria, mais duro, sim, mais firme, está vendo, não aconteceu isso, olha aqui, as pessoas andando em Hiroshima, um pouco depois, deixa eu ver se libera aqui, olha aqui, tem os postes também, os postes aí, tudo em pé, os postes, só uma coisa, uma parte, já tem vado, olha as pessoas andando aqui, eu não estou capimando de radiação não, está andando, só alguns dias depois, tem até crianças ali, as crianças aqui, três crianças aqui, isso, os caras andando de bicicleta, olha só, a bomba não destrói, estátua não, Não é um flash, uma coisa assim, tira tudo, arrasa com tudo, derrete, olha aqui, as árvores aqui, ah, não derrete a árvore, não, ah, tá, igualzinho a bomba incendiária normal, até o tosso de uma coluna meio japonesa aqui, que deve ser de alvenaria, sacou? Olha aí, como é que pode, gente, que isso aqui, olha aqui, essa é ótima, olha só, o carro, gente, ele não derrete o metal do carro, não, só quebra como se fosse a bomba da Primeira Guerra Mundial, que estoura assim, ué, olha aí, o prédio ali inteiro, olha os escombros, as fotos que a gente vê depois, muitas vezes, será que essa radiação não escolheram não, quem ela ia atingir? Ué, a explosão, essa é muito boa, essa daí é muito boa, com os carros e com os escombros, não tá limpo, porque foi incêndio, entendeu, bomba normal, explosiva, então, fica bem lítido, cadê, não tem nada que diz que isso é uma, uma bomba terrível, que vaporiza as coisas, e as pessoas, os pneus aí derreteu, sumiram, só, é, mas, nada muito diferente da Primeira Guerra Mundial, né, entendeu, essa aqui tá rindo, mulher tá ali, eu vi ela rindo, agora, quando é, pode estar vítima de bomba normal, bomba incendiária, isso tem muito, né, então, quer dizer, a principal coisa é essa, e tem uma palhaçada, que a gente tem que comentar, que é da Marie Curie, né, é muita palhaçada, né, Marie Curie, como é que é, em princípio, ela tá lá, num sarcófago, fechado, que não pode abrir durante mil anos, dois mil anos, porque ela mexeu em coisas, radioativas, e o corpo dela, radioativo, é, vai parar, acho, até poder ir num lugar, é uma palhaçada isso, cara, porque imagina, a pessoa mexeu em coisa radioativa, e aí, o sarcófago dela não pode abrir durante mil anos, dois mil anos, se fosse assim em Hiroshima, as pessoas já estavam todas, né, né, aí você tem o Oppenheimer, né, depois que já foi a boa jogada, é a cara dele, aí ele fala umas coisas do barraco, do barraco, faz assim no olhinho, assim, ó, ele faz assim no olhinho, assim, ó, o barraco da Gita, ele fala que ele, sem tirar um pouco da ele entender, que a Shiva morre, sabe, que faz destruição, e criação, né, e lembrando que no CERN, também, eles têm uma estátua de Shiva, né, no CERN. O que que é isso? Ó, o barraco da Gita, ele tá citando aqui, o barraco da Gita, o, então ele tá citando aí, mas ele, na verdade, ele é amizinho, né, ele aqui, ele é muito amigo do, aqui, ó, olha ele, o generalzão, olha aí, o comunista, e o generalzão malvadão, anticomunista, por excelência, e os dois juntinhos ali, olha que foto linda dos dois, né, é, realmente é um casal, fantástico, literalmente fantástico, tá bom, é isso, cara, eu acho que a gente conseguiu mostrar várias coisas aí, né, cara, eu mostrei já tudo que eu tinha separado aí, né, já que estão falando de Oppenheimer, tem essas coisas aí, né, pra gente ver, né, e aqui os dois aqui, ó, de novo, eu adoro ver esse casal aqui, a ambição arroladora, a ambição de desenvolvedor, é isso, eu não sei, nada de espanhol, é, cadê os dois juntos aqui, ele recebendo aqui, e esse general Groove que construiu o Pentágono, ah, é, eu não sabia não, olha ele, realmente é um gênio, realmente é um gênio, é um gênio, é um gênio, é um gênio assim, eu queria ver eles dois juntos, aquela foto que estava eles dois juntos, estava legal, aquela, aquela que estava eles, tem muita fotinho deles dois juntos, eles se dão muito bem, aqui é essa daqui, olha que ele é, é no lugar do teste, é no lugar do teste atômico, está vendo, os jornalistas aqui, que a gente viu, vou até tirar uma captura de tela, é o mesmo que a gente viu a foto aqui, o Gordo e o Magro, é verdade, é verdade, o Gordo e o Magro, cara, que faziam muito sucesso na época, olha aqui, o jornalista sendo enganado, e aqui o, o enganando a gente, e o, ah, tem uma craterinha aqui, ah, está bem, tem um buraquinho, uma cratera do Umba, também aqui, o teste deles está aí, que legal, que quanto mais a gente fuça, mais a gente descobre, eu descobri esse freio, só agora que eu saquei, desse do Gordo e o Magro, gente, a gente tem que voltar a fazer outras vagas dessas aí, parece aquele casal, né, do Cosmonauta, o russo e o americano, lembra, abraçaram dentro do módulo, é lindo aquilo, é lindo, eles se amam, eles zombam mesmo na cara, eles zombam, realmente impressionante, né, então, quer dizer, é isso aí, para mim, entre a fake da barba, fantasia da barba, fantasia do O.P. Heimer, a fantasia do O.P. Heimer, ele é bem mais, bem mais fantasia, agora é uma triste fantasia, né, porque, eles jogam bomba normal nas pessoas, bomba incendiária, e aí é bravo, né, mas, ninguém conseguiu ganhar ali no Afeganistão, não se sabe porque não consegue, você não sabe porque não quer, né, hoje em dia você não sabe mais, essas guerras aí, você não sabe, os caras atacam para valer, não atacam, eu sei que o Afegão está lá, mandando nele mesmo, ou recebendo ordem diretamente, sabe-se lá de quem, né, valeu, o Gordo e Magro, é o circo, é o grande circo da geopolítica, o grande circo da geopolítica, tem vários picadeiros, tem picadeiro de Nova York, tem picadeiro de Moscou, tem picadeiro de Moscou também, tem o aqui em Brasília também, picadeiro de Brasília aqui, é, exatamente, aquele picadeiro secundário, mas para quem está vendo ali, paga o preço alto, não é gente, é isso aí, e tem o CERN, um dia vamos falar do CERN, olha, vou só deixar no ar, o CERN, ele entra a Suíça e a França, o francês considera o CERN dele, várias pessoas aqui, é tipo Itaipu, o cara do Paraguai, é dele também, entendeu, quer dizer, o CERN não é da Suíça, não, o francês considera até que é mais dele, mas assim, no mínimo meio a meio, depois é França que vai para a União Europeia, mas o francês considera, ele passa pelo território, ele considera que o cara daqui da física, bom, pode falar, eu poderia ter trabalhado no CERN, mas eu abandonei, eu tive com o cara assim, o cara fez doutorado, depois fez uma coisa de pós-doutorado, ele falou, eu poderia ter trabalhado no CERN, francês, hoje ele toca a tabla, mas eu parei, porque eu não queria, o cachorro é lindo, ah, então eu vou pegar, e chuto, dou um bico, no focinho do cachorro, para sair sangue, ele disse, é isso que fazem no CERN, eles aceleram, ah, o átomo é lindo, a coisa é linda, acelera para, destruir, eu não quero fazer isso, eu não quero chutar o cachorro, que eu acho lindo, aí ele abandonou isso, e tratou, toca a tabla, de vez em quando ele me dá uma, tabla indiana, de vez em quando ele dá uma canja, o cara me dá para caramba, então só para dizer que, é muito francês também o CERN, Daniel Simões, o Brasil tem uma cidadora de partida, que é o CERN, o CERN, ele faz experiências com novos, terrajais, etc, pois é, esse, para essa live aqui, eu pesquisei sobre o CERN, ah, que a gente não ouviu falar, eu já fiz live falando dele, é o Sirius, eu não sei, eu não sei se ele é igual ao CERN, tipo CERN, ou se ele é ligado diretamente ao CERN, esse detalhe eu não sei, talvez seja isso aí que ele falou, mas ele, em princípio, pertence a, a, administrado, pelo menos, e está no terreno, da Unicamp, tá, que é a Unicamp, né, olha quanta coisa aí, que a gente tem para pesquisar aí, tá bom gente, é isso aí gente, eu estou sempre no Telegram também, Telegram já está aí, deixo um monte de áudio lá, de geopolítica, e no meu canal, o Ano Taílio, no Youtube, o novo canal, que tem poucos mais bons, né, bons seguidores, e tem o Grande Estratégia, que eu faço parte também, eu sou sempre lá também, tá, é o canal alternativo, que é do Tiago, eu fiz o que eu vou lá também, para ter um canal, porque se me bloquearem em um, eu tenho um outro, Blitzkart, né, mas olha, vamos nos visitar aí, em Testemunhas das Estrelas, canal escritológico, vamos fazer coisas, ela coloca aí, os links dos canais, que estão participando aqui, eu estou no Rambo também, essa, essa série atômica, do canal escritológico, é só no Rambo, tá, só no Rambo, uma série bombástica, dá para fazer vários vídeos, várias lives com tópicos específicos, né, pô, fica muito legal. Vamos falar uma hora do CERN e do CIRN, questionar, a gente não sabe o que é, alguém dizendo, é, não é para transpassar o dom, eu não sei, a gente não entende direito o que é o CERN, a gente tenta entender, né, os caras falam até que esse CERN, produziu uma, uma realidade alternativa, né, daí que vem o tal do efeito Mandela, a gente não sabe se é, ou se eles lançam essa narrativa, né, para pegar, a gente tem que pesquisar, mas é difícil ter as respostas mesmo, a gente faz mais questão do que as respostas, né, mostra evidências, mostra espírito, mas a gente não tem como saber direito, né. três horas e treze minutos de live, né, palavras finais, só mais uma horinha, até o oito cair, hein, até o oito cair da escada, vou me despedindo aqui do pessoal, mas eu quero que o Márcio, né, o Pedro e o João, é, dêem aí a sua consideração final, é isso, a sua consideração final, e dê uma boa noite aí para a turma, Márcio, manda bala aí, meu querido. Bom, beleza, pessoal, uma reflexão aqui final, né, nós pensamos, é, muito pouco na, na majestade, no poder de Deus, e, e não o suficiente nos enganos de, de satanás, do mal, infelizmente muitos gostam de algum tipo de, de briga, né, curiosidades infrutíferas até, é, conflitos, polêmicas, é, bebem de diferentes fontes, e não tiram as suas próprias conclusões, e por isso ficam até vulneráveis ao engano, a um uso de bombas atômicas, de alto poder de destruição, e, atividade, né, com atividade radioativa em larga escala, se isso fosse real, pessoal, não seria, nem vantajoso em termos de conquista de território, numa, numa guerra moderna, seria você lançar a bomba lá, e aquele local ser extinto, ninguém entra, mais para conquistar, acabou. Os níveis de radioatividade seriam tão intensos, que tornaria impossível qualquer habitat, né, naquela área após o uso da bomba. A radiação seria tão elevada, que ninguém poderia entrar naquela região afetada. Né, a nossa habitação, a terra, ela é imensa, e o homem jamais conseguiria destruir, tudo com artefatos nucleares, como alguns imaginam, é, existe algo, sim, que destrói muito, destrói famílias, destrói pessoas, né, e tem destruído muito. Preste bastante atenção nisso, algo que, é milhares de vezes, pior, do que uma suposta ogiva nuclear, chama-se, sabe o que? O pecado. É quanto o homem, ele desobedece, as leis de Deus, a palavra de Deus. E contra isso, existe o que? Uma cura, uma única proteção, um único remédio, que é Cristo. A destruição, todos nós sabemos que ela virá um dia, mas ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Podemos até enxergar os sinais, discernir alguma coisa, ninguém sabe quando isso vai acontecer. e nós podemos ter a certeza do seguinte, que não será por artefato nuclear, muitos podem até pensar em se refugiar em bunkers, em se esconder de alguma forma, mas nada adiantará quando a ira do grande leão da tribo de Judá se manifestar sobre a terra. Não tem escapatória. Não devemos aqui, os irmãos falaram muito bem aqui, live bem light, bem tranquila, muito edificante. Não devemos temer com notícias sensacionalistas, propagandas do sistema. Devemos sim, permanecer firmes em Deus, sermos vigilantes, orar, buscar santidade. Fotos de líderes de outros países fazendo propaganda, notícias sensacionalistas. Não devem gerar pânico em nós. Medo também. A expectativa de uma bomba que vai ser lançada. Infelizmente, alguns usam isso até para vender cursos, até comentei aqui. Propaganda, o medo é um grande item que eles utilizam. Sabemos que guerras e rumores de guerra, nos rumores de guerras, sempre vão existir. Até a grande batalha final. E é válido sempre considerar também, nós comentamos aqui, que hackers capacitados podem invadir sistemas militares e ativar lançamentos de mísseis nuclear com tamanha facilidade. Tanto para lançar mísseis, quanto também para desarmar. E quanto à existência de bombas nucleares, é importante sempre refletir. O João falou bem aqui, o Pedro também, os grupos terroristas que nós conhecemos já não teriam utilizado tais armas, caso elas fossem reais, como eles propagam. Eu acredito que sim, já teriam usado há muito tempo. Então, meus amados, compreender os planos abrangentes do mal nesta terra caída é um grande desafio para todos nós. Se não conseguirmos enxergar o seu objetivo geral, as suas estratégias, nós não poderemos reconhecer o que os enganos que surgem em nosso caminho e são muitos. Então, quem puder, eu até recomendo aqui, aproveitando a presença do João, muito a leitura dos livros, o objeto de morte, em inglês, é Death Object, Exploding Nuclear Weapons Hoax, explodindo a farsa das armas nucleares, escrito pelo japonês Akira Nakatami, o Pedro mencionou bem aqui, e o João faz esse trabalho de tradução, um livro excelente. Esse livro mostra abertamente que a trapaça é o caminho da guerra. E assim sempre foi, sempre foi dessa forma. Mas a trapaça nuclear é o que é a maior, é a mais ousada, é a mais malandra das fraudes em toda a busca antiga para poder extrair o lucro da humanidade, de massacrar a humanidade. Então, se você pesquisar, sempre vão ter essas coisas. Esse livro é até difícil você pesquisar até para achar. Então, vai no canal do João Ataíde, nos shorts dele tem o link lá e pode baixar tranquilamente. Também indico os livros sobre o Andrés Bjorkman, nem sei pronunciar isso. Andrés Bjorkman. É, Andrés Bjorkman. É, Andrés Bjorkman. Muito bom, né? As descobertas da bomba atômica, o João até mostrou aí algumas imagens, na grande manipulação, de 45 a 2023, o João Ataíde traduziu novamente. A leitura aí recomendada, pessoal. Um trabalho fenomenal que ele tem feito. Pedro também tem um trabalho fantástico no canal dele. Hiroshima revisitada, também traduzido pelo João Ataíde. também é bombástico, né? Fala justamente da parte, né? Da parte do gás mostarda, né? Pô, sensacional. Tem aqui, tem aqui. Tem aí, né, Pedro? Boa. Tá aqui. Tá aberto aqui. Boa. Então, meus irmãos, lembre-se sempre, bombas atômicas foram inventadas. O projeto ultra secreto, apelidado aí do projeto Manhattan, foi um trabalho de fantasia. Poder da propaganda assustadora e fomentadora. A farsa da grande guerra nuclear, ela foi utilizada como um sifão de dinheiro. E é para por fim, né? Foi, no caso, lá no ano passado, para por fim, na Segunda Guerra Mundial. Tudo ali, num complô, num conluio entre as elites. Então, as próprias evidências comprovam que os Estados Unidos lançaram um carpete de napalm e bombas insediárias em Hiroshima e Nagasaki. Foi um grande teatro, onde, depois de poucos dias, as pessoas já caminhavam. Nós vimos aqui, se você pesquisar aí da sua casa, você vai ver isso também. As cidades sem nenhum equipamento de proteção. Radiação zero. Cadê a radiação? Eu gosto quando o João Atalho fala. Cadê a radiação? Ele tá falando no chão, né? Cadê a radiação? Em Goiânia, como nós comentamos aqui, foi um acidente, pô, pequeno. Até hoje, existem níveis de radioatividade no ambiente. E cadê a radiação, Hiroshima e Nagasaki? Pedro falou, domingo vai completar lá o aniversário, a cerimônia, aquele culto lá, macabro que eles fazem. Então, pessoal, eu encorajo vocês. Pesquise vocês mesmos. Não fica só aqui com as nossas palavras. Façam as suas próprias pesquisas. Armas nucleares não existem, como o sistema afirma. Pois são tecnologicamente impossíveis até de serem fabricadas. Não tem nem como fabricar isso. comprimir urânio metálico gerando aí uma dupla densidade com um neutro no meio para inflamar uma explosão com energia descontrolada. É pura ficção. Então, pessoal, quando fazemos essas análises e estudos reunidos de uma forma honesta e equilibrada, é muito importante isso com ética, respeito, isso nos fornece informações suficientes. mas não tudo. Como o João colocou bem aí, a gente não sabe tudo. A gente está sempre pesquisando sobre o grande engano do mal, do sistema. Isso nos permite ver o panorama completo dos seus enganos. E como um engano até heliocêntrico, eu volto, conecto ao heliocentrismo, junto com o engano da bomba, o engano alien, o engano religioso, e entre outros tantos enganos, como peças desse grande quebra-cabeça. Então, aqui eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui neste maravilhoso canal, neste ambiente familiar. Se Deus permitir, espero que possamos estar juntos mais vezes, falando sobre assuntos desafiadores, sempre edificantes, sobre as grandezas de Deus, principalmente, possamos ser a melhor versão de nós mesmos a cada dia. O professor Eduardo sempre nos encoraja com isso, sermos a cada dia a nossa melhor versão como discípulos de Deus, com o caráter de Cristo desenvolvido nas nossas vidas, que é uma mudança de dentro para fora. Então, que Deus abra os nossos olhos conforme julgar adequado. Muito obrigado. Amém. Amém. João, vou deixar você falar agora, porque eu sei que aí dá o quê? Cinco, seis horas da manhã? Que horas você tem hoje? É quatro e sete. Tá cedo ainda? Não, tá tudo bem. Tô no martim, gostei pra caramba. Que legal. Eu não sabia que tinha quase quatro pessoas que dava pra fazer isso, porque é muito pouca gente. Por quê? Porque como o Márcio falou, as pessoas ficam apaixonadas pela bomba e viram agentes mitos, Ficam defendendo o sistema de uma pessoa normal, de repente, fica com raiva pra defender o sistema. Agentes mitos é importantíssimos pra entender o que é o mundo, né? Uma pessoa legal, normal, um familiar, um amigo, ao invés de um casal, pronto, não, não, tem bomba, claro que tem. Mas é tudo assim, vários aspectos. Agentes mitos é assim, né? Ó, Goebbels disse que é um mentira e repetir mil vezes, pode ser verdade. Pois é. Então o básico é o agente mitos. Aí o seguinte, lembra bem, como tudo é junto com Hollywood, tudo passa por Hollywood. Esse amor pela bomba já tava no filme do Kubrick, aliás, o Kubrick não é aquele que fez ainda do homem e a lua também, né? Pelo jeito é ele, né? Ó, Doctor Strange Love. O nome é do extranho amor. É o cowboy da bomba, né? Você lembra que a gente viu o cowboy da bomba? Olha o nome, extranho amor, strange love, né? Extranho amor. Ou, or, how I stop worrying and love the bomb. Quer dizer, como eu parei de me preocupar e amei a bomba. Ou seja, vai ver que na década de 40 tinha gente que falava assim, não, gente, mas não tem nada de bomba, pô, não vamos fazer essa mentirada, não. Aí de repente o cara, não, vamos fazer essa mentira assim, ou amar a bomba, pronto. Gente, a bomba dá grana, porque olha, tem que, o inimigo também tem, tem que ter sempre um inimigo terrível, o inimigo dá bomba também, meu Deus, a gente tem muita grana, aí ó, impostos americanos, vamos pôr, imposto do mundo inteiro, vamos lá, o Estado também tira dinheiro dos outros países pra fazer a coisa de bomba. A União Soviética também, tem algum progresso lá? Tem, mas não, tem que pôr dinheiro pra arma. Ah, é, corrida espacial e arma, todos os países colocam dinheiro sem fundo lá, e como é secreto, você não sabe pra onde vai aquele dinheiro, né? Então, quer dizer, eu acho que essa coisa dos Dr. Strange Lovers, Estão e Amor, como parei de me preocupar e passei a amar a bomba, é uma das coisas, né, do que aconteceu ali na década de 40, veio acontecendo, e hoje os agentes Smiths, eles são uma bomba, porque aquilo é o esteio cognitivo de como ele viu as coisas, né? Eu aprendi o mundo assim, não é possível, então não mentiram tanto. É, é possível que mentiram tanto, né? Então é isso, então quer dizer, quando o Vitor Lima diz, hoje a Lava é dedicada aos mitos, aqui no chat, ele tem razão, de certa forma, não é? A gente está expondo os mitos, o mito dessa bomba, o mito da oposição nuclear, terrível, entre os países, eles não são inimigos, eles são inimigos só num certo nível, num nível para o povo se ferrar, mas nessas grandes elites, raramente eles brigam para valer, eles estão juntos, teve guerra da União Soviética contra os Estados Unidos, não, né? Não tem guerra, não tem guerra dos grandes para valer, só tem os pequenos, médicos, entendeu? Essa guerra da União Soviética é um exemplo, é todo mundo ali, os elentes estão lá, tem drone moderno, mas não cai um drone em cima dos elentes, que ali dos ministérios dos elentes, eles não caem nunca, nem em cima lá do Gargantino, isso não tem, quer dizer, estamos expondo a live dedicada a mitos, eu acho que o Vitor entendeu bem, estava ali que foi bom, foi legal, ele viu, estava ali, é isso, foi dedicado ao mito, ao mito da bomba nuclear, ao mito desses inimigos, que na verdade são falsos inimigos, os inimigos mesmo, eles são inimigos da do povo, então, é isso aí, várias coisas para convergir-se das narrativas, o horizonte dos eventos, eles vão trabalhando com o horizonte dos eventos, essas elites do mal aí, e convergir-se das narrativas, só que tem uma coisa, quanto mais consciência a gente tem, a gente resiste e se coloca contra eles, porque eles não tem todo esse poder que eles dizem não, não é? Eles não tem bomba, a gente tem a bomba normal, incendiada, é só um exemplo, então, qual é a chave da ciência? É a consciência, a chave da ciência é a consciência, estamos tendo consciência aqui, antes éramos só dois, agora já estamos quatro aqui, agora só dois, não é? Olha como a coisa, a ideia vai ficando mais, as pessoas começam a ver, olha isso aí, daqui a pouco várias pessoas já viram isso aí, entendeu? E outras coisas, então, estamos aqui praticando a consciência, o questionamento, que é a fechadura, o questionamento é a fechadura que a gente vai girar ali para ter essa consciência, essa aproximada consciência, o ambiente está ótimo, eu vou ver se recoloco de maneira mais fácil, para quem quiser baixar esses PDFs, quando eu faço live sobre um negócio ampliar, eu sempre coloco os vídeos, mas vou colocar no Telegram também, está lá no meu Telegram antigo, está lá no Telegram, sempre preciso colocar no Telegram, mas vou recolocar, porque aí quem quiser vai lá no meu Telegram, e aí está lá mais fácil, consegue, é para todo mundo ver esses PDFs aí, para divulgar, para estudar, tem detalhes que a gente não se atentou e vai trazer aqui, é isso aí, gente, estamos juntos, muito obrigado, Eduardo Gimé, muito obrigado, gostei muito. Eu que agradeço, a sua presença foi extremamente importante, deixa eu deixar o Pedro agora dar o, fazer as considerações finais dele aí, dar o boa noite dele, que aí na sequência eu também vou me despedir, e eu vou comer, que eu estou com fome, gente, eu estou com fome. Eu vou tomar um café. Bombaço, professor. Então, a gente veio aqui, demitologizar, acabar com o mito da bomba atômica, porque é o seguinte, gente, quando o homem começou a explorar, e compreender o mundo ao seu redor, lá no começo, ele fez isso por meio das lentes da verdade revelada. Então, os justos, eles olhavam para os profetas, tá? Enquanto que os pagãos se voltaram para as palavras, palavras e visões dos adivinhos e místicos. E, à medida que a tal ciência, ela começou a se desenvolver, muitos perderam de vista esse quadro, tá? E começaram a focar a atenção nos aspectos básicos do mundo material. Então, teorias supostamente científicas, empíricas, capazes de, em tese, serem aplicadas à realidade, foram, né, eles criaram, então, essas explicações científicas, ou pseudo-científicas, para explicarem a verdade. Então, o que nós fizemos aqui hoje, tá? É aquilo que os personagens daquele livro O Pêndulo de Foucault de Humberto Eco fizeram. Os caras que eram donos, no livro, né, donos de uma editora, tá? Então, tem um diálogo entre eles que é o seguinte, que eles estavam ali, ó, projetando uma reforma do saber. e uma, e fizeram isso, tá? Na cabeça deles lá, eles estavam fazendo isso, através de uma faculdade da irrelevância comparada, onde se estudam matérias inúteis ou impossíveis. A faculdade tende a reproduzir estudiosos de forma a aumentar ao infinito o número de matérias irrelevantes. então é isso que eles fizeram no mundo. Criaram um número infinito de matérias irrelevantes, como essa tal de física quântica, bomba atômica, essas coisas aí, né? É evolução, né? e outras coisas mais. Então estamos combatendo aí justamente isso, tá? Essa matéria. Estamos combatendo aí a faculdade, né? A faculdade da irrelevância comparada. Então é isso aí. Opa, tá sem som. O cara perguntando sobre a França, o meu canal, eu falo da França o tempo inteiro, tá? No meus canais YouTube, tá lá, tá? Eu falei porque eu vou mandar pra você a pergunta também lá pelo Telegram, depois você manda um áudio e eu repasso pra ele também. Eu falo muito disso. Então eu não queria estender muito. Eu quero agradecer o João de Ataíde, quero agradecer meu querido irmão Márcio Tenuta, o Pedro também, que esteve aqui com a gente hoje. Foi fantástica essa live, uma bênção. Não tenho palavras pra expressar o carinho que eu tenho por vocês, o respeito que eu tenho por vocês e também percebo que a gente tá aprendendo conviver mesmo com diferenças às vezes que nós temos uns com os outros. O Márcio, por exemplo, um dia eu tava assistindo uns vídeos de um canal gringo que eu tava achando extremamente assim diferente a abordagem do cara. Mandei pra ele o link e falei meu irmão, olha isso aqui, me diga se tem alguma coisa do capeta aí ou se é de Deus. E aí a gente sabe, conversa, por quê? Porque você só pode chegar a alguma conclusão uma vez que você explorou o assunto. Você só pode falar de um livro se você o leu. Você não pode simplesmente meter o pau em alguma coisa porque alguém disse, porque alguém falou, mas você não foi lá constatar aquilo que tá escrito, aquilo que está registrado num vídeo, aquilo que foi falado. Então, o maior cuidado que eu tenho aqui no canal é de manter o respeito com as pessoas pra que a gente possa somar, aprender a melhorar a qualidade daquilo que nós falamos, ensinamos, mostramos, apontamos, sem deixar que o lado pessoal entre na jogada. Porque cada um de nós é um, pô, é uma digital pra cada um, não dá pra você querer ser exatamente igual ao outro. Então, a gente não vai concordar 100% o tempo todo, vai chegar uma hora que vai haver algumas diferenças, como as pessoas aparecem aqui e dizem, ah, eu não concordo com isso, eu já acho que é aquilo. Mas você pode ver que quando nós falamos do passado, nós estamos falando de muito axômetro, porque a gente não tava lá pra poder dizer que foi assim, uma assada, a gente só tem o quê? a gente tem o que está aí nas nossas mãos hoje. Graças à informação, à multiplicação dessa possibilidade de sabermos mais, nós temos acesso a muitas coisas, mas nós também temos aquele mundo entre o real e o fake, a narrativa que é criada e a narrativa correta, que a gente talvez nem sabe a fundo todas as razões do porquê ou temos todas as respostas para os porquês em função daquilo que vivemos. Então, muito obrigado, a gente está avançando, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, a gente está melhorando a cada dia mais. Eu conheci vocês através de alguém aqui do canal que me indicou, quando eu fui ver, por exemplo, o Pedro já era amigo também do Márcio, então a gente acaba se conectando e a gente está avançando. Meu canal está aberto para vocês sabem, eu vou convidar mais vezes para que a gente possa continuar a ter outros bate-papos, percebi no chat que o pessoal gostou muito, bastante pessoas elogiando a live, a forma descontraída, a forma gostosa que foi do nosso bate-papo aqui, e proveitosa, a gente deu risada, a gente brinca, a gente fala sério e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo um com os outros. Eu sempre tenho que rever a live depois para poder me concentrar mais, porque durante aqui eu fico vendo o chat, fico vendo isso, acabo eu não conseguindo ouvir tudo que vocês falam da forma que eu gostaria de ouvir por conta disso. Mas, boa noite, João, boa noite, Márcio, boa noite, Pedro, boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui, os guerreiros aí que permaneceram, tivemos uma média de cento e poucas pessoas assistindo essa live, tá? Ainda temos aí quase cem pessoas, passaram aí umas seiscentas pessoas já até o momento ou mais, eu vou ver aqui depois. Tivemos aí várias pessoas curtindo já o vídeo e eu peço pra você isso, se você realmente gosta do trabalho e tá apoiando, olha só o que aconteceu, ontem eu virei aqui no canal onze mil inscritos, ontem, bateu onze mil, hoje já tá em onze mil e cem, entraram mais cem pessoas no canal em um dia, ou seja, tá acontecendo realmente algo que tá atraindo as pessoas que elas estão vendo o material e o que que eu faço? Eu não faço aqui vídeo no YouTube ou live no YouTube pra eu ficar famosinho, eu pego vocês que tão junto comigo no barco e ponho tudo pra frente, eu jogo os links lá no Telegram, eu compartilho coisa do canal do Márcio, do João, coisas que o Pedro coloca lá no Instagram, às vezes até o roubartilho, eu pego ele e jogo lá alguma coisa, então assim, eu quero, eu vou pondo todo mundo no barco, vamos junto, porque eu tô nem aí pros números, os números são só pra gente ter uma base de como o trabalho tá sendo compartilhado e o poder de atingir as pessoas, agora, de resto, o que importa é essa qualidade, pessoas que pensam, raciocinam, trocam ideias, informações, o Márcio é um, aliás, vocês todos são enciclopédias ambulantes, tem um monte de informação na cabeça e a gente vai trocando figurinha, então, Deus abençoe vocês todos aí que estão nos ouvindo aqui também, meus irmãos da bancada, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita longevidade, dinheiro no bolso pra gente poder fazer a diferença, porque sem dinheiro ela não faz nada, tá? E o super café aí que a gente toma, sempre compartilhando aí, junto com o Pedro. Galera, fica com Deus, um forte abraço, um beijo no coração, vou deixar aqui os clipes finais e vou botar aqui os comentários, os últimos comentários aqui enquanto vocês vão ouvir uma musiquinha aí antes de terminar a live, ok? Daqui eu me despeço, então, de todos vocês, fiquem aí na paz do Senhor e nos vemos, deixa eu ver, agora eu acho que só na segunda, ah, segunda-feira, a Prisca de Coco vem aqui no canal, ela tem um canal com quase 200 mil inscritos, ela vai participar de uma live aqui, a gente vai falar sobre the shape of the earth, the real shape of the earth, o real formato da terra, então, até a mulherada tá tacando aí no quesito flat earth e tá mandando bem, ó lá, então vamos que vamos, não perca essa live aí da segunda-feira que vai tá bem interessante, ok? Meus irmãos, vamos que vamos, né? Tá tarde aí, João, vai dormir que você tá precisando descansar, meu irmão. Um abração, galera, fui!